Fala, guerreiro! Episódio número 44. Primeiramente, muito obrigado a vocês que nos acompanham. Já comenta aqui de onde é que você está nos acompanhando. Sabendo também que nós estamos ao vivo também pelo TikTok. Alô, galerinha do TikTok. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Fala, guerreiro. Tem aqui ao meu lado meu companheiro co-host, Rafa de Martins. Quem é que está com a gente hoje, Rafa? Cara, é um convidado muito especial. É um dia hoje especial porque a gente resolveu valorizar e prestigiar uma instituição que eu acho que é das instituições de segurança pública. Eu tenho certeza que é a mais querida de todas. Muito mais do que a gente. Muito mais do que a nossa. Mas eu queria passar um pouquinho aqui. Cara, eu vou tentar ler rápido o currículo dele porque realmente é fantástico. Ele hoje, a função atual dele, ele é porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Mas a formação dele, ele é formado, fez o curso de formação de oficiais da Academia de Bombeiros Militar, bacharel em Direito, curso de aperfeiçoamento de oficiais, pós-graduação em comunicação pública, os cursos de especialização, ele foi curso de socorrista militar, sistema de comando incidente, busca e resgate em estruturas colapsadas. Pô, deve ser negócio de casa que cai, não é isso? Enfim, a gente tem muito isso aqui no Rio de Janeiro, né? Primeira resposta a incidente terrorista do Departamento do Estado nos Estados Unidos, cooperação civil-militar, operações de paz, curso avançado em salvamento, espaços confinados. Cara, é muita coisa. Salvamento veicular, abordagem técnica a tentativas de suicídio, curso de especialização em combate a incêndio urbano, comunicação social, membro da Comissão Nacional de Salvamento Veicular. Meu irmão, é um currículo que vai ser o podcast inteiro só falando do currículo dele, mas enfim. Meu irmão, meu irmão, vou te falar, eu vi a foto dele fardado, ele tá sempre se comunicando, a gente vai apresentar já o convidado, calma aí, aproveita e curte o vídeo enquanto isso. Falei, meu irmão, esse camarada dele, ele é bombeiro ou ele é escoteiro? Porque é breví que não acaba mais, irmão. É cheio de broxo, cara. Estamos aqui com o major do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, Fábio Contreiras. Porra, irmão, seja bem-vindo, meu querido. Muito bom tê-lo aqui, meu irmão. Como é que você tá? Obrigado pelo convite, Rafa, Rômulo. É um prazer estar aqui. A gente já acompanha o podcast há algum tempo. E apesar da gente estar acompanhando e encontrar, né, personalidades policiais, ter o bombeiro aqui iniciando esse processo, essa amizade sendo construída é muito importante. Eu espero que a gente abra portas para que outros bombeiros venham também aqui e falem um pouco dessa vida também, do dia a dia do Corpo de Bombeiros. Pô, legal. E vem cá, Major. Primeiramente, quero presentear a sua presença. Nosso primeiro presente é do nosso apoiador Urban Police. Que, cara, Urban Police é um óculos voltado aí para... Não é voltado para esse público policial, é voltado para o público em geral, mas o design dele, você fica com cara de polícia. Você fica com cara de brabo com esse óculos. E ele tem proteção 400 UV. E vários estilos, igual o Rafael falou. Tem um estalão de cobra, tem uma pegada mais bombeiro, uma pegada mais policial militar, mais... Pegada mais feminina também, mais feminina. É, porque feminino também é policial. Tem até umas pegadas alternativas também, aqueles óculos redondos. É. Tipo, patropila ou... Tem, tem, tem. Tem boné, cara, é muito legal. Entra no site do Urban Police. Tá aqui na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo. E tem um cupom de desconto do Faraguerreiro. Esse mês, você não precisa nem usar o cupom de desconto. A Urban Police tá com a promoção. Pague... Pague... Compre dois, pague um. As coisas assim. Pô, compre dois, leve um. Não, não, não. Compre um. Não, não. Vou compre dois. Não vou compre um. Não vou compre um. Não vou compre um. Compre um, leve dois. Tá aqui nosso presente da Urban Police. Dá uma olhadinha e vê se você gosta. Muito obrigado, Rafa. Vamos testar aqui. Escolhido aí pela equipe, meu irmão. Estudaram roxa, é isso? Estudamos roxa. Melhor. É aniversário da Urban Police. Então, compra dois, paga um. Compra quatro, paga dois. Pô, ficou maneiro aí, ó. Ali, ó. Pô, aí. Que isso, velho. O podcast todo assim? Dá uma ficar, meu irmão. Pô, tá maneiro. Obrigado. Então, é o aniversário da Urban Police. Por isso tem essa promoção aí. Pague dois. Fala aí. Pague um. Fala no microfone. Pague um e leve dois. Abre o microfone. Pera aí. Pessoal, se liga na promoção da Urban Police aí. É, a promoção de aniversário da Urban Police, compra dois, pague um, compra quatro, pague dois, cumpre seis, pague três, cumpre oito, pague quatro e cumpre dez e pague cinco. Pô, é sempre o dobro. Eu acho que eu vou comprar agora. Vai conversando aí. Dá pra você comprar a Urban Police, montar uma feirinha lá na cidade. E esse aqui é o nosso outro presente também. Essa é uma lembrança do Fala Guerreiro, do nosso episódio quarenta e quatro. Episódio quarenta e quatro. Episódio quarenta e quatro. Ó. Uma caneca personalizada. Obrigado, amigo. Vou levar com muito carinho. Vou deixar lá na sessão, lá na comunicação social. Pô, maneiro. Só passar esse papelzinho pra cá. Vamos lá. Fábio, começar do começo, querido. Como é que foi sua infância? Como é que você decidiu? O que que levou você a se tornar um bombeiro militar? Bem, o início ele não vem aos moldes normais, né? Daquela criança que sempre sonha em ser bombeiro, né? Comum, né? A gente às vezes ter filhos, parentes que de criança, ah, eu quero ser bombeiro. Eu nunca tive tanta influência porque eu não tinha parentes que eram militares, não tinham parentes que eram da área. Então, eu sempre tive um gosto aí pela parte de informática. Sempre. E aí, fui fazer faculdade de computação. Cheguei a ficar um tempo na faculdade, mas em algum momento eu conheci pessoas que eram militares, né? Do exército, pessoal que fez academia de oficiais. E aí isso começou a me despertar à vontade. Resumindo, né? Eu tranquei a faculdade e fui tentar fazer alguns concursos públicos, mas não pro corpo de bombeiros ainda. Eu fiz, na época, eu fiz o concurso pra Academia da Força Aérea. Consegui passar, entrei pro quadro de infantaria, fiquei um tempo lá e pedi desligamento por não ter me adaptado ao local mesmo, né? Então, voltei. E aí, no ano seguinte, fiz mais um concurso. Agora, nesse ano, tinha aberto o concurso especialmente pra Academia Militar das Agulhas Negras Pro Exército. Acabei passando também no concurso. Fui pra Resende. Fiquei lá. E naquele mesmo ano, eu tinha um professor muito querido no curso que falava assim, Fábio, faz todos os concursos que você puder fazer porque você não sabe o dia de amanhã. E na época, lá mesmo, dentro da AMAN ainda, o pessoal me ligou e falou, pô, você passou também no curso do bombeiro. Você passou, né? Na época era feito pela UERJ. E aí, algo tocou em mim e falou, ó, pô, vale a pena, vai tentar lá porque eu acho que você vai gostar da atividade. E aí, eu, sem pensar muito, pedi baixa, muitos me taxaram como doido. Nossa, você passou por duas forças, pediu desligamento, você não tá valorizando, você tem que se agarrar a alguma coisa e decide o que você quer, meu filho, né? E meu falecido pai até na época falou, pô, você tem que decidir, vai querer o que agora. Já passou pra tudo. E você tá saindo, né? E, felizmente, papai do céu trouxe aí pro caminho certo e eu voltei da AMAN, entrei e ingressei na academia, né? De formação de oficiais logo no mês seguinte, porque o concurso era no mesmo ano e era em Guadalupe, né? Não conhecia nada, não sabia como é que era o teste pra entrar fisicamente, a gente tinha que subir corda pra passar, tinha que nadar, teve que se virar muito em cima pra gente conseguir passar na prova e ingressar. Então, esse foi o início, assim, de tudo, né? De ter entrado nesse mundo que a gente não conhecia. Não tinha amigos, parentes, familiares. Cheguei na academia numa condição muito difícil, né? Isso eu não contei pra vocês antes. A condição que eu cheguei lá era uma condição... Como eu tinha sido o primeiro colocado no concurso, o 01 sempre é taxado e sempre é um pouco mais sobrecarregado e eu entrei nessa condição e aí a dose era triplamente, né? Em cima de mim lá. Mas foi muito bom porque a gente conseguiu fazer muitos amigos até hoje, nós levamos... Isso com quantos anos? Isso com 21, né? Porque essa questão de idas e voltas, né? De exército, aeronáutica, faculdade, levou uns 3, 4 anos, né? Então, eu cheguei na academia com 21, né? Ingressei. Na minha turma da academia, por exemplo, a gente teve gente que entrou muito novo. Teve gente que entrou com 16 anos. É mesmo? E lá é obrigado a se emancipar, né? A pessoa se emancipa pra poder ter todos os direitos ali de uma ordididade. Então, tinham muitas pessoas que entraram mais novas, mas eu já entrei com uma idade mais razoável, né? Um pouco mais com experiência de vida, né? E você aí com 16 anos querendo fazer dancinha no TikTok. Vê lá, cara. Vamos... Segue o assunto. Melhor, melhor. E como é que era a vida dentro da academia de formação de oficiais? É, lá na nossa academia, isso é muito importante nas pessoas conhecerem também como funciona. Hoje a formação são 4 anos, tá? Foi uma faculdade, né, bicho? Mudou recentemente. Quanto era antes? Eram 3 anos, né? Eram 3 anos. Regime de internato. E sai com nível superior? Sai. Sai com nível superior. Nessa época de 3 anos já sai com nível superior? Já sai com nível superior já. Agora sai com mestrado, superior e pós. É superior somente. Na verdade, essa mudança é muito recente, né? Ela aconteceu no passado. Então, esses 3 anos, basicamente, a gente fica internado, né? De segunda a sexta. Não volta pra casa. E se tiver alguma punição, alguma coisa no sentido, vai ficar o fim de semana lá. Vai emendar 15, 20 dias sem ver família e amigos, né? Então, a formação, ela começa 7 da manhã, 6 e pouco ali, na atividade física. E vai até altas horas da noite, turno de 7, 8 horas da noite, quando as instruções terminam, né? É legal porque, dentro da Academia de Oficiais do Corpo de Bombeiros, o cadete, ele já começa a estagiar nas viaturas de socorro, à noite. A gente já começava a correr pra rua, como a gente fala, né? Que maneiro. Incêndio em Guadalupe. A gente, então, logo de início já motiva, né? O cadete. Então, é muito legal essa mescla, né? Das atividades acadêmicas, porque é uma faculdade, falando das contas, né? Você tem física, tem matemática, tem direito lá. Então, a gente tem essas matérias mais teóricas, mas, ao mesmo tempo, a gente também tinha as atividades práticas. Combater incêndio, salvamento no mar, mergulho. Lá, a gente aprende todas as áreas um pouco. E aí, depois que se forma, as pessoas podem fazer os cursos de especialização, né? Que aí vai dar os distintivos e os brevês, né? Uma dúvida que eu tenho. Durante muito tempo, pra ser oficial ou do bombeiro ou da polícia militar, era pela UERJ. A polícia militar recentemente mudou. É um concurso independente da UERJ e que exige nível superior em direito. Como é que eu ingresso hoje no corpo de fuzileiros, no corpo de bombeiros militares do Rio de Janeiro? É nos moldes da UERJ ainda? Não. A gente tem dois métodos de entrada, né? Pra entrar como soldado, esse concurso sempre foi aberto. As bancas mudam porque realmente é licitado. Então, tem concursos que estão por uma banca A, outra banca B. E pra oficial, a gente ficou muito tempo junto com a UERJ. Existia, assim, essa parceria com a UERJ. Ela se encerrou no ano passado, quando a Fundação Getúlio Vargas assumiu a administração do concurso. Então, desde quando eu entrei era UERJ, até pouco tempo era, mas hoje não. Requisito mínimo, ensino médio. Você tem o ensino médio, você pode fazer o concurso. Pra oficial? Pra oficial. E ao final do curso de formação de oficiais, você sai com nível superior. Já ventilaram algumas vezes, já tiveram alguns projetos, algumas propostas, pra que a gente tivesse algum requisito pra entrar já como nível superior. Mas no momento, no momento, isso não é praticado ainda pelo corpo de bombeiros. É ensino médio. Idade máxima? É 32 igual a PM? A gente tá com essa lei, né? Essa lei do Estado, que serve tanto pra policial militar, tanto pro corpo de bombeiros. Mas, eu sempre deixo aqui em aberto, pra que os concurseiros, as pessoas que têm interesse, sempre leiam o edital. Porque, em alguns editais, a gente tem a possibilidade de ter essa idade um pouco aí estendida, dependendo da justificativa que nós temos junto com a Procuradoria Geral do Estado. Então, o último concurso, por exemplo, que nós fizemos, não teve idade. Pode-se entrar com uma idade mais avançada. Então, a dica é, olha o edital antes pra verificar, não desanime se você tá com a idade acima. Mas, olha o edital sempre, porque todo ano tem um concurso, é um concurso regular. Geralmente, são 40 vagas, de 40 a 50 vagas por ano. E, a partir dali, você vai se encaixar ou não, dependendo da idade. Mas, geralmente, pro CFO, a gente, recentemente, não estava exigindo idade máxima. Bom, todo ano tem um concurso, cara, organizado, né? É muito necessário, porque 40 vagas pode parecer pouco, olhando pro Estado como um todo, né? Nós temos mais de 120 unidades operacionais. Qual é o efetivo do Corpo de Bombeiros agora? Nós, hoje, estamos girando em torno de 12 mil militares, né? Se a gente fizer uma comparação hoje com o país, é o maior corpo de bombeiros militar do país. É o Rio de Janeiro. Em número de efetivo. Algumas pessoas acham que São Paulo é maior, mas não. Nós somos maiores em número de efetivo. Por quê? Porque a gente tem um efetivo do quadro de saúde muito grande. Porque a gente sempre teve um histórico de necessitar de militares na ponta também. Médicos, enfermeiros, técnicos, na rua, né? São as famosas ambulâncias do Corpo de Bombeiros. Então, nosso efetivo é muito grande. Então, 40 oficiais formados anualmente são necessários para que eles vão até os quartéis, né? A gente pode pensar em quartéis aqui, Itaperu, né? Que é longe. Campos, Paraty, Angra. Necessita também de termos oficiais. Então, esse concurso tem que se regular. Porque todo ano nós temos pessoas que transitam para a inatividade, né? Que viram veteranos. Então, assim, é muito importante esse concurso ser regular. Para que a gente não tenha, né? Para que a gente tenha um fluxo de carreira correto, né? Para que a gente consiga sempre estar substituindo, né? Os bravos guerreiros aí que se aposentam, né? E quanto é a história sobre o estágio de sobrevivência? Bem, o estágio, ele acontece durante a academia, né? Então, ele é um exercício que acontece há décadas. Ele é o exercício mais tradicional do Corpo de Bombeiros. E somente realiza esse exercício cadetes, né? Os futuros oficiais. Então, ele é feito, planejado para acontecer no final do segundo ano. Onde o cadete já está mais maduro, já tem mais experiência. Já passou pelas dificuldades iniciais da carreira. E ali, é um exercício que ele é preparado. Digamos que ele, desde o início do segundo ano de formação, ele já vai fazendo algumas atividades rústicas. Em mata, são caminhadas. Muitas vezes levam 8, 10, 12 horas, né? Simulando atividades que a gente atende no dia a dia. Por exemplo, uma queda de um avião no meio de uma mata atlântica. Que a gente vai demorar, às vezes, 10, 12 horas para chegar num ponto mais ali remoto. Então, ele é forjado para ter essa capacidade técnica, física também, que é muito importante, e mental. Para conseguir chegar lá e atender 20, 30 vítimas, por exemplo. Ele faz esse trabalho. São várias caminhadas. São várias marchas que são feitas durante o ano em diversos locais do estado do Rio. A gente viaja bastante, vira à noite, faz acampamento muitas vezes. Para quando chega no estágio de sobrevivência, que geralmente é no final do ano, como eu tinha falado, né? Depende do mês, novembro, outubro, não tem uma data certa específica. Aqueles alunos, aqueles cadetes, vão estar prontos. A chance de se lesionar, de desistir, por exemplo, é muito pequena. Esse estágio, ele é feito, já foi feito em outros locais, mas ele é feito tradicionalmente num local onde várias outras forças fazem também, que é a represa de Ribeirão das Lages. Nós temos vários cursos e estágios policiais que são feitos lá também, porque a estrutura lá é perfeita, né? Parece que foi feita para forjar o militar... Parece que foi feito para fazer o cara desistir. É isso. Os degraus lá medem quase um metro de altura, então, assim, é um local específico realmente para dar dificuldade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nas forças policiais, na polícia militar, nós temos o BOPE. Na polícia civil, nós temos a CORE. Na polícia federal, o COTE, e assim, isso vai pelas polícias Brasil afora. Tem uma tropa de elite no corpo de bombeiros? Isso é polêmico, porque o que eu falar aqui desagrada a outra unidade. Como é que funciona? A corporação hoje, ela tem mais de 25 atividades especializadas. E, digamos que fazendo um paralelo com as forças policiais, ela é muito diferente uma da outra. E as atividades, elas têm dificuldades específicas. Então, a dificuldade que eu tenho de resgatar um corpo a 35 metros de profundidade, no meio da Bahia de Guanabara, com uma água em que você não enxerga um metro, é a mesma dificuldade que eu tenho de um militar subir uma torre de energia onde passam 138 mil volts a 40 metros de altura para salvar a vida de um tentante ao suicídio. Então, a gente tem, no corpo de bombeiros, diversas atividades que exigem um comportamento diferenciado de elite. Então, eu vou citar aqui algumas unidades... Só que é específico, né? Só que é específico. Então, a gente tem aqui algumas unidades chamadas de atividades especializadas. Atividades que exigem do bombeiro um conhecimento específico. A gente tem, inicialmente, o grupamento de busca e salvamento, que a gente fala que é o GBS. Muita gente, na rua, fora, olha para o GBS e enxerga um paralelo junto, né? Ao BOA, à PECORE, né? O GBS, ele é uma unidade nossa que está em muito desastre, queda de prédio. É uma unidade que está sempre pronta para atender ocorrências especiais, né? Mas nós também temos outras unidades muito importantes, como o grupamento de socorro florestal e meio ambiente, que fazem buscas com cães, combate a incêndios florestais em locais em que nós perdemos hectares de matas, ficam ali dias. Nós temos o grupamento de produtos perigosos, que trabalha só com emergência química. Lembra do Antrax? Lembra. Eles estavam lá. Então, são militares que têm que usar roupas muito específicas. Assim como a gente vê muitas vezes, né? O pessoal do esquadrão antibomba que bota aquelas roupas pesadas, os nossos militares usam roupas também para não entrar nada, nem nenhuma molécula de gás que seja tóxico para o nosso bombeiro. Então, a gente tem diversas unidades que podem ser levadas como essa tropa de elite. Em geral, a gente fala que o comando de bombeiros gera oito, que é o comando de atividade especializada, que responde por essas unidades, né? Que são específicas. Ele é muito acionado quando a gente necessita de pessoas com profundidade, know-how em um assunto, né? Então, são essas unidades que eu comentei. Claro que nós temos outras. Nós temos muitas outras unidades que eu falei dessa região especializada que temos militares, sim, que se preparam muito de ponta. Cara, fiquei impressionado. É porque a Core, quando o doutor Fabrício veio aqui, ele explicou que dentro da Core você tem o setor de cães, você tem o setor de operações aéreas, você tem diversos setores ali dentro. Quando a gente fala sobre isso, é bem complexo. A gente trouxe uma unanimidade quando o assunto é guerra, segurança pública, que foi o coronel Visaco, e a gente fez uma pergunta muito parecida pra ele sobre as forças especiais. E aí ele falou é muito complicado responder essa pergunta porque pra dizer o que é especial, primeiro eu preciso dizer o que não é. Aí ele falou das especificidades de cada coisa. E o Rafael provavelmente vai falar que na Core nós temos helicóptero, não é isso? Pode continuar teu raciocínio aí. Exatamente, porque no final das contas, cara, atividades que eu entendi, a atividade é tão complexa, um salvamento marítimo é tão complexo, um salvamento na mata é tão complexo, um salvamento numa tragédia é tão complexo, que não dá pra você formar um pato, que faz de tudo um pouco. É isso. O cara vai no mar, o cara vai ali na parada, o cara vai na mata, é assim, o cara faz tudo, mas não faz, no final das contas, não se especializa em nada, porque você precisa de tempo e treinamento, né, pra você conseguir se especializar. E aí você me contou, fiquei curioso, o estágio de sobrevivência. Você já soube de alguma história que o estagiário de sobrevivência teve que ser socorrido, porque, cara, andar 35 quilômetros numa mata, fechada, porra, esse é um... Eu entendo que o treinamento é importante, porque ele não pode virar um problema, né, ele não pode, assim, você tá indo resgatar um azadelto, um helicóptero, que caiu na Mata Atlântica, porque o Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo. E fora, isso que a gente tá contando só aqui dentro do município do Rio de Janeiro, fora a Liangra dos Reis, a região... Cara, caiu um helicóptero, ele tem um desastre, você precisa, a região serrana, quando as pessoas ficaram isoladas, não se chegava mais de carro. Então você precisa de uma tropa preparada, que não pode se tornar um problema. Mas vocês já passaram por situações dessas? Já. Fazendo um parênteses aqui rapidinho, Rafa, do que o Romulo falou, eu assisti esse episódio, né, e ele fala até sobre o que são operações especiais em outros países, né, é diferente do Brasil, então, foi o que eu falei, é muito diferenciado. Se a gente fizer um raciocínio, como você falou, guarda-vidas, eles fazem mais de 11 mil salvamentos no mar por ano. É uma tropa de elite? É. Até porque a rotina do guarda-vidas, ela é muito pesada, né, o treinamento físico deles, a natação que envolve isso ali. Então, nós... Deixa eu ajudar um parente do guarda-vida, pra você contar. Você conhece o Serginho Acrílico? O Serginho Acrílico, ele treinou, ele é policial civil, ele era a salva-mar, passou pra polícia civil, e ele treina o pessoal lá da... dos guarda-vidas, treinou por muito tempo, agora ele se aposentou. E eu morava nos Estados Unidos, muitos anos atrás, ele foi na minha casa, foi ficar na minha casa, porque ele ia disputar um surf de peito. Ele ia pegar um campeonato de surf de peito. Isso é muito comum, os guarda-vidas são fera nisso. Aí eu fui com ele e tal, e só tinha guarda-vida, dos Estados Unidos, de vários lugares, disputando esse campeonato de surf no peito. Na mesma hora, muito maneiro, eu fiquei assistindo, e aí o cara falou guarda-vida, eu falei com ele assim, pô, Cedrinha aí, esses guarda-vidas aqui dos Estados Unidos, tipo, os caras são casca-grossa, né, não sei o que. Ele falou assim, Rafa, posso falar uma parada? Os caras admiram a gente pra caramba, eles consideram a gente casca-grossa, porque eles têm jet ski. Agora a gente tem, mas na época a gente não tinha. Eles têm jet ski, eles têm prancha, lancha, eles têm tudo, a gente não tem nada. A gente salva tudo no braço, o cara pode estar no mar que for, a gente vai salvar no braço. Então eles ficam admirados, como a gente, a nossa capacidade de salvamento, com zero recursos. e então, o Salva Mar do Rio de Janeiro, né? Sim, sim. E vocês sabem, né, porque a história, né, do antigo Salva Mar, que aí virou o Gemar, né, o nome que a gente usa hoje, ele vem da Polícia Civil, né? A Polícia Civil faz esse serviço, né, antes de migrar pro Corpo de Bombeiros. Então é uma história muito bonita, né, de parceria entre as forças, né, entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Agora, no estágio... O Gemar, o que era o golfinho? O golfinho? O símbolo, o símbolo do distintivo, são dois de cada lado, tem uma boia, etc. Tem toda uma explicação pro símbolo, né? Então, ele vem realmente disso, né? Quando você pensa, agora eu vou transportar esse serviço dos guarda-vidas pro estágio de selva, porque no estágio de sobrevivência na selva, a gente acha que só tem mato, né? Não. Esse local, em Ribeirão das Lages, onde a gente faz o exercício, tem muita água. É uma represa. A profundidade lá, às vezes, chega a ser 150 metros, que é uma represa. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, trabalhar o aluno fazendo essas marchas que você comentou, de 30, 40, 50 quilômetros, pra realmente ele conseguir chegar na vítima, né? Dar o alento pra família cada vez mais rápido. Esse é o objetivo. O militar, ele é forjado pra que ele consiga reduzir o sofrimento das pessoas que estão lá como vítimas ou das famílias que anseiam, que aguardam o quanto antes que encontrem, seja a vítima viva ou, infelizmente, o corpo. É por isso que a gente não abre mão da exigência e da cobrança. Quando você me pergunta se alguém passou mal, se alguém desistiu, sim. nós temos anualmente reprovações. E aí quando ele reprova o estágio, muitas vezes, ele tem que repetir o ano inteiro. Aí, ô. Porque pra se formar tem que passar pra esse estágio. Exatamente. Essa é uma imagem, né? Romulo lembrou a gente aí. Essa é uma imagem nossa, né? De uma das tropas de elite que eu gosto de falar, né? Que eu acho que no corpo de bombeiros nós temos muitas tropas de elite e essa é uma delas. Hoje, Rafa, graças a Deus a gente conseguiu bastante recurso. E o que você falou é muito verdade. Quando tem que nanar no braço, quando tem que varar arrebentação, quando tem que entrar na vala, quando tem que buscar dois, três afogados no braço a nado, os caras fazem. Foi o que você falou. A gente é visto hoje como sem demagogia, sem aumentar, como o melhor corpo de guarda-vidas do mundo. Que maneiro, cara. Tem vários serviços famosos no mundo como a gente conhece, vem até em filme, né? Nos Estados Unidos, Los Angeles, por exemplo, na Austrália, Nova Zelândia. E muitos vêm visitar aqui, conhecer o nosso serviço. É o curso mais longo do corpo de bombeiros. Pra você se tornar guarda-vida, alguns cursos levam de oito até nove meses. Caraca. de segunda a sexta, mar todo dia, mar todo dia. Então, assim, eles saem muito bem formados. Então, assim, é realmente uma das tropas de elite. E hoje, graças a Deus, nós temos bastante recursos pra esses caras aí. A gente tem essas embarcações, que algumas tem sonar, inclusive. A gente já consegue encontrar corpos, infelizmente, com sonar. Manda um sinal pro fundo do mar, no painel mostra o tamanho do objeto e aí a gente consegue muitas vezes encontrar a vítima que tá desaparecida há semanas naquele local. Então, a gente tem um recurso muito interessante também pra esses militares aí. Sem contar o básico, né? Que são os protetores solares. Imagina, o guarda-vida vai ficar ali o dia inteiro sem ter um EPI. É muito importante. Qual o vínculo do guarda-vida com a equipe do helicóptero? O helicóptero também é gemar? Não é gemar? Ou tem helicóptero no gemar? É isso. Foi o que você falou. Quando a gente lembra das tropas de elite aqui no corpo de bombeiros, a gente pensa separado. O helicóptero, ele é de uma unidade diferente do gemar. É do GOA, que é o nosso grupamento de operações aéreas. Lá no GOA, a gente tem diversas aeronaves que fazem vários serviços. Alguns fazem transporte aeromédico, levam pessoas entre hospitais, pacientes graves muitas vezes, atendidos na rua, por acidentes de carro, por exemplo. A gente também tem aeronaves que fazem combate sem de florestal, como vocês falaram, locais que não acessam ninguém, só a aeronave. Consegue fazer o combate sem de florestal e também tem as aeronaves que fazem socorro no mar. Mas, Fábio, de onde que vem o guarda-vidas que salta da aeronave? É isso. No grupamento de operações aéreas, nós temos militares lá que são guarda-vidas. Então, a gente não vai ver só guarda-vidas no gemar, na praia. Nós também temos guarda-vidas em outras unidades. E uma delas é o grupamento de operações aéreas. Quando a aeronave chega na praia para resgatar alguém, dentro da aeronave a gente tem um guarda-vidas que vai saltar de maneira mais rápida, junto com o guarda-vidas que já está na areia ali ajudando. Você vê como é possível traçar um paralelo do SAER com o COT, com o SWOT da Polícia Civil. Porque o operacional tripulante do SAER, ele vai de helicóptero, mas se necessitar que ele vá ao solo e operacionalize ali, ele também vai fazer. Porque ele é um operacional de elite. Seja no helicóptero, ele é especialista em helicóptero, mas se ele precisar combater em terra, ele combate também. Aí tu vê que dá para fazer analogias, dá para fazer semelhança. Eu achei mais maneiro o seguinte, você fala, e eu acredito, porque eu estou te falando, esse episódio com o Serginho aconteceu em 2001, que ele falou que os gringos respeitavam demais o SAER do Brasil por causa dessa coragem e essa capacidade física que os caras tinham. Você junta essa capacidade física, essa coragem, essa vocação com a tecnologia e recursos, você realmente consegue formar os melhores do mundo. Cara, eu sinto um orgulho enorme, eu não imaginava isso. Eu já vi até uns comentários de pessoas, gente, eu não imaginava. Porque a verdade é o seguinte, você só vai dar valor quando você é salvo. Se você está, pô, está aqui, qual o valor que eu vou dar para o bombeiro se eu não estou passando um perrengue? Então, muita gente assim, só valoriza quando realmente precisa. Por isso que eu até queria falar que, pô, os produtores aí de filme, a gente tem tanto filme policial, fazer um filme sobre o corpo de bombeiros. Você vê que o corpo de bombeiros americanos tinha essa visão que os caras eram diferenciados por causa dos filmes. A guerra cultural. Pô, eu via lá, tem um filme que os caras fazem um resgate do helicóptero, um filme amalucinante, que no final, acho que aquele ator, Kevin Costner, ele pula para, é o último salvamento dele, pula para a morte. Aquele outro que é a Pamela Anderson, vai correr para socorrer. que é assim, porra, mesmo ser bombeiro nos Estados Unidos, é uma série, é uma série. Porra, deve ser uma, Baywatch. É o SOS Malibu também, não tinha? Então, cara, eu estou assim, impressionado, acho fantástico. E também acho muito maneiro que o corpo de bombeiros também preste um serviço social legal. O meu sonho é que eu ainda não tive a oportunidade de colocar meu filho no projeto Botinho, que ele ensina as crianças a, a, porra, entender o mar, a dar orientação e tudo. Então assim, esse projeto Botinho, você pode falar rapidamente sobre ele e depois eu quero te fazer uma pergunta. Por que tanta gente se afoga em praias e rios? Sim, vamos lá. O projeto Botinho, eu acho que é o nosso projeto, sem dúvida nenhuma, mais famoso, mais procurado pela sociedade aqui no Rio de Janeiro. Primeiro porque ele é voltado para crianças. A gente recebe crianças que vão ali dos sete anos até ali quase a maioridade, até os dezessete anos, por exemplo. Então, a gente consegue ter crianças e adolescentes no projeto e a gente consegue dar um norte, a gente consegue durante o projeto falar sobre noções de primeiros socorros, então eles voltam para casa e conseguem ensinar os próprios pais a realizar procedimentos muitas vezes que eles não sabiam, como uma reanimação cardíaca. Que maneiro, isso é uma foto muito legal e essas crianças fazem... É uma coluna de férias. É uma coluna de férias, né? A gente tem... A gente separa em três faixas de idade, então eles são separados em faixas específicas, então as turmas, elas têm essas instruções no meio de muita brincadeira, né? Então, primeiros socorros, eles fazem também competições entre eles ali, brincadeiras, eles fazem... Tem aulas também sobre noções de segurança no mar, como é que entra no mar, como é que eu posso observar, onde é que está a vala. Eles saem de lá dando aula para os pais. Ó, não entra aí não que é perigoso. Identificar a cor de cada bandeira. Eles conseguem também ter aulas de cidadania e de noções também de educação ambiental. Não sujar a praia, cuidar do meio ambiente. É muito legal, o pessoal procura muito o projeto. O projeto, ele é tão procurado que as pessoas, às vezes, fazem fila no dia anterior e esgota, né? É claro que a gente tem o objetivo de expandir, sempre a gente quer aumentar, mas é muito legal porque são duas semanas que as crianças ficam com a gente e no final elas fazem uma demonstração profissional para os responsáveis, né? Sejam pais, sejam quem é responsável pelaquela criança, pelaquele adolescente ali, né? Então, é muito legal o resultado disso aí. Cara, e morte por afogamento tem um índice bem alto, não tem? Então, a gente, no corpo de bombeiros, a gente não contabiliza os óbitos porque a gente, muitas vezes, leva a vítima ainda com vida para dentro do hospital e, às vezes, no hospital ela pode virar óbito, né? Então, a gente, assim, tem poucas informações, poucas ocorrências em que a gente retira a vítima ali e constata o óbito, né? Constata a morte na areia porque a gente tem um protocolo de tentar a reanimação utilizando a reanimação cardiopulmonar, a gente utiliza os medicamentos que os médicos utilizam, adrenalina, por exemplo, equipamentos que fazem, né, a tentativa ali da vítima ser reanimada até ela chegar no hospital. Então, muitas vezes, ela dá a entrada no hospital com 40 minutos de trabalho em cima dela, de reanimação, de intubação, a tal da massagem, né? Que a gente chama de compressão cardíaca. Então, assim, a gente não desiste da vítima. Agora, você tem razão. A gente tem um índice de afogamento muito alto no Estado, né? A gente contabilizou no passado praticamente mais de 12 mil afogamentos. É um número muito alto. Você dividiu por 365? Eu não vou fazer essa conta porque minha área é humana, mas... Eu trabalho atualmente, trabalho na delegação na 82DP lá em Maricá. E ali o mar é brabo, né? O pessoal chama de mar aberto. Ele é profundo e está sempre com raiva. Está sempre de ressaca. Então, no verão, foram muitos salvamentos ali do corpo de bombeiros. Algumas mortes, infelizmente, algumas bem trágicas, assim, no nível... O sogro estava nadando, começou a se afogar, o genro foi salvar, morreu junto. O que é que... o que é que causa essa... esse número, assim, de afogamento? Você acha que as pessoas desafiam muito o mar ou o mar que é muito traiçoeiro, ou os dois? É vendo aquela pergunta, meu, né? Por que as pessoas se afogam? Tanto afogamento no mar e no rio. Vamos lá. Vamos fazer um paralelo rapidamente para responder a questão da área que você falou, de Maricá. Então, existem praias que são chamadas praias de tombo. Essas praias, geralmente, elas têm uma mudança na profundidade d'água muito rápida. Isso, geralmente, faz com que as ondas quebrem muito mais próximas da faixa de areia e surpreendam as pessoas que não têm uma habilidade aquática, né? Então, Itapuaçu, por exemplo, Itacoatiara, essas praias, geralmente, elas são muito famosas porque são praias de tombo, geralmente, que tem uma dificuldade maior ali da pessoa entrar e já ficar sem o pé, Como a gente fala. E ela consegue se afogar na beira, muitas vezes. Mas, é provado, né, cientificamente, que o maior índice de afogamento não é por causa disso. É por causa das correntes de retorno, que é o que a gente conhece como vala. É aquilo que leva a gente pra longe da areia. Quando a gente pensa por que as pessoas se afogam, a gente junta vários fatores. O primeiro é desconhecimento do mar. Por quê? Aqui no Rio, a gente tem uma cidade que é muito procurada pelo turismo. Então, a gente recebe turistas do Brasil também que moram em estados do interior que não tem praia. E aí, eles pegam muitas vezes ônibus de madrugada, chegam ali em Copacabana, cedinho, pra curtir a praia depois de oito horas de viagem. E eles não conhecem o mar. Mas chegam querendo curtir o mar, ansiosos. E aí, muitas vezes, chegam cansados, não conhecem o mar, acham que o mar é tranquilo. Foi o que você falou. Falta um pouco de respeito, de conhecimento, de procurar informação onde é que eu posso mergulhar. Um outro fator muito importante também é a bebida alcoólica. A gente consegue perceber muito facilmente que ao decorrer do dia, os afogamentos vão acontecendo, principalmente pelo excesso. A pessoa perde o equilíbrio, perde o reflexo, e aí ela acha que uma onda é tranquila, é surpreendida, vem uma série de duas, três, quatro ondas, e ela já está um pouco lenta, acaba bebendo água e começa a se afogar. Então, a ingestão do álcool, ela é, a gente bate muito nisso. Pô, cara, está bebendo? Não vai não, cara. Deixa para ir depois. Se vai mergulhar, é igual dirigir, né? Se beber, não dirige, etc. É isso, a mesma coisa, né? Não é fácil. O nosso trabalho dos guarda-vidas é um trabalho incansável de conversar. Os militares, eles chegam nesses ônibus, conversam, entravam alguns panfletos às vezes, conversam no local ideal, dão dicas, é muito importante. Mas não é só isso. Quer ver outra coisa muito importante também que causa? Banho noturno. Verão, o pessoal quer ficar na praia até a noite, está calor, não quer ir para casa, e aí fica na orla ali muitas vezes, mergulha de noite. Errado. Em nenhum local do mundo o banho é recomendado à noite. Você pode observar que todos os serviços de guarda-vidas no mundo inteiro, eles acontecem durante o nascer e o pôr do sol. Porque de noite a visibilidade não existe. É inseguro para qualquer um. Então quer curtir a praia? Fica na areia, pô. Fica na areia de noite. Não precisa entrar no mar. É uma das coisas também que faz muito acidente com a gente no dia a dia. Então, desrespeita a bandeira? Sim. Pô, mas os bombeiros botam só bandeira vermelha na praia, não vejo uma amarela. Porque tem a amarela e tem a verde, né? A verde é o local onde é mais fácil de entrar, o risco é muito pequeno. A amarela é risco médio e a vermelha é risco alto. Só que as nossas praias historicamente e pela morfologia os pontos geralmente são vermelhos. Sempre tem as correntes de retorno ali. Então, o guarda-vidas acorda bem cedo, chega na praia, avalia, ele consegue ver onde está a vala. Ele é preparado para isso. Ele vai lá e bota a bandeira. E aí, o que a gente faz como urbanista? Não respeita. A gente quer entrar porque é perto de onde eu parei o meu carro, é perto de onde o ônibus parou. Se der errado, eles estão aqui também. Tem isso. E aí, vem na minha outra dica. Por que que se afoga? Porque muitas pessoas preferem ficar em locais que são distantes de postos de guarda-vidas. Então, a dica é, vai curtir uma praia? Fica perto de um posto. Porque você vai ser muito mais facilmente resgatado se você for, né? E aquele cara que está se afogando, mas ele não admite que está se afogando. Ele acha que sabe nadar que vai e sai. E quando ele está nas últimas, ele fala, agora não tem mais jeito. Aí ele deixa para pedir o socorro no último instante. Até às vezes por orgulho. A gente está brincando, mas acontece também, né? Existe. Somos orgulhosos, o ser humano é orgulhoso, alguns mais do que outros. Isso acontece sim. Algumas pessoas não querem dar o braço a torcer, que está se afogando. E aí deixa para acabar esforço. Isso é muito perigoso, porque a nossa orientação, número um é, se você não consegue voltar para a areia, não tente nadar contra a correnteza. Você vai se cansar e vai se afogar. Acene inicialmente. Faça um aceno, isso é uma imagem muito interessante, da famosa vala. O que é a vala? A vala é essa parte aí onde não tem o espumeiro. O espumeiro é essa parte branca que vocês veem, que é a espuma. A vala geralmente fica entre dois espumeiros. É o retorno da água para o mar. Geralmente esse local é o local onde você não vai ver muita onda quebrando. A onda não quebra muito, a água às vezes é um pouco mais escura pela profundidade. Você vê que está levando mesmo. Você vê que leva mesmo. Leva. Só que do alto é fácil. A onda bate é aquela que está na hora de voltar, né? Exatamente. Do alto é mais fácil de ver, mas às vezes lá embaixo na areia as pessoas não conseguem ter essa dimensão. Por isso que a bandeira está ali. Então, assim, é justamente a importância de respeitar a bandeira para que as pessoas não sejam levadas. Agora, se você foi levado, já está na vala, foi levado lá para quase ao final da arrebentação ali, como é que você faz para ser notado? Dica número um, levante os braços enquanto você puder, se tiver condições, e acene, porque os nossos guarda-vidas são treinados para identificar de longe esses sinais. Ele já tem esse know-how de olhar. Se você souber nadar um pouco, a nossa dica é nade para os lados. Se você vai tentar voltar pela vale, ela está te puxando para trás. Você vai nadar, vai morrer e vai se afogar. Vai morrer de verdade. É o famoso morrer na praia. Eu quase morri porque eu fui orgulhoso duas vezes. Eu e os meus primos íamos ali para o leme para pegar jacaré. Só que, em determinada época ali no leme, a onda vira muito lá embaixo. E o meu primo não sabe nadar, então ele só pega jacaré ali na areia, né? Águinha aqui na barriga e ele pega o jacaré dele. E nesse dia, a gente foi para lá empolgado e a onda virou lá embaixo. E eu aprendi a nadar em açude, né? Aprendi a nadar em açude lá na Paraíba. Aí o meu primo falou assim, aí, se eu soubesse nadar, eu ia buscar lá embaixo. Eu falei, porra. Então eu vou. Você ia nadar, porra? Meu irmão, primeiro orgulho, eu fui lá buscar a onda lá embaixo. Lá, a correnteza começou a me puxar. Eu falei, eu não vou admitir que deu errado isso aqui. e começou a me puxar mais. E eu estou vendo a areia ficar pequena. O meu primo vai ficar menor. Menor. Eu falei, isso aqui está dando errado, mas eu não vou admitir. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, mas eu não vou admitir. E eu comecei a nadar para o lado. Tem a pedra aqui do Forte do Leme e eu comecei a nadar no sentido Copacabana. Cachorrinho, de costas, de lado, mergulhando. meu amigo, eu consegui sair lá quase na divisa Leme Copacabana, mas eu já não tinha mais pernas. E quase deu ruim. E foi por orgulho. O orgulho me levou até aquela onda lá embaixo e o orgulho me impedia de pedir socorro. E o meu primo, vai dar certo. E foi andando comigo. Você saiu sozinho. Eu poderia ter morrido. Saiu sozinho. Saiu sozinho, mas eu poderia ter morrido. Eu poderia ter morrido. Sim, essa questão que você falou é muito importante, do orgulho. Por quê? quando você tenta nadar de volta, erradamente ou não, e se cansa, é o lapso de tempo entre você afundar uma, duas, três vezes, né? E começar a perder a consciência muito rápido. Às vezes, numa série de duas, três ondas, você afunda e você não volta mais. Por isso que é muito importante, enquanto você tem forças, enquanto você está no início, você tentar fazer algum tipo de gesto para que alguém te enxergue. Por isso que é muito importante não deixar chegar no final, né? Como a gente falou. E com o mar batendo pouco, batendo muito, tempestade, o guarda-vida vai lá e coloca a sua vida em risco para retirar a vítima. Vai. Hoje nós temos várias, vários ajudantes, né? Que facilitam o processo. Um é o uso das moto aquáticas, né? O jet skis, como a gente conhece. Eles são muito importantes, em algumas áreas, principalmente algumas áreas de costões e pedras. São áreas em que o acesso é muito difícil. então a gente vai de moto aquática até o local para fazer. A moto aquática ajuda muito, né? O guarda-vidas também usa a nadadeira. Alguns conhecem como pé de pato, né? A gente chama de nadadeira. Isso também facilita um pouco o nadar. Acelera, né? E a gente também usa como se fosse uma espuma, a gente chama de rescue, né? Que vai no peito e aquilo pode ajudar também o próprio afogado a se segurar, né? Geralmente a gente fica muito nervosa, tá em pânico, né? Segurar o salva-vidas, né? Então segurar e no curso é muito treinado. Isso é importante a pessoa que vai assistir, que se vai ficar aí para a posteridade, é nunca tentar, quando a pessoa for te ajudar, escuta, tenta escutar porque ela já está ali para te ajudar. Muita gente quer usar o cara como tábua de salvamento e aí você afoga, vai afogar o cara e na sequência você vai junto, né? Aí tu pega como que os caras são valentes, né, cara? Por isso que a gente não pode deixar o Fábio vai ser o primeiro mas outros bombeiros viram aqui porque às vezes entrar no mar dependendo das circunstâncias em que se encontra aquele mar é tão desafiador quanto entrar numa favela. Então não tem como negar que o bombeiro é um guerreiro. Verdade. E aí... Como é que controla a pessoa que está desesperada no mar? Boa. Saiu o teu áudio. Pode falar no microfone. Não pode. Não, o Igor perguntou como é que controla a pessoa que está desesperada no mar? Ótimo. Isso aí é bem curioso. Um jargão nosso é que o mar não tem cabelo, né? É um jargão que a gente usa muito. Então as pessoas que se afogam não tem onde segurar. Porque se estivesse segurando o cabelo a gente segura. Então não tem cabelo. E aí as pessoas quando olham o guarda-vidas o que elas pensam? Eu preciso me segurar em alguma coisa porque eu não aguento mais aqui. Eu vou morrer. Essa é a sensação. Eu vou morrer. Quando a gente conversa com afogados os depoimentos são muito, muito, muito parecidos, né? Eu tinha certeza que naquele momento eu ia morrer. Eu lembrei da minha família. Eu lembrei de quanto tinha a minha conta bancária. Eu lembrei o que eu deixei de fazer e o que eu poderia ter feito. É quase que o mesmo remorso das pessoas que estão no leito às vezes já sabem que vão morrer. isso é muito forte. Então quando a gente chega nessa vítima a gente geralmente olha pra ela de frente e orienta. Quando a gente percebe que ela vai tentar segurar e vítimas muitas vezes são mais pesadas que o guarda-vida às vezes vítimas grandes pessoas altas e a chance de segurar e os dois irem pro fundo é muito alta. Isso pode acontecer. E aí vai obviamente também afogar o guarda-vida. Então ele é preparado pra usar algumas técnicas de submersão rápida pra que caso ela venha tentar se agarrar nele ele aborde por trás. Por isso que o nado clássico que a gente faz é o nado reboque que é o nome que se dá ele é feito geralmente por trás. Você abraça a vítima na altura aqui do peito por ela e você consegue nadar com ela em cima do seu corpo pra que ela não venha agarrar de frente. Geralmente essa abordagem você inicia de frente mas você termina com ela nas costas. Então se perceber que ela tá muito nervosa o guarda-vida ele se afasta um pouco reposiciona o local e leva ele junto. Você se recorda de algum episódio em que isso tem acontecido do guarda-vida ir salvar e acabar afogado junto com a vítima? Nós temos várias situações em que as vítimas de alguma maneira por estarem nervosas né e fortes vítimas muito mais pesadas elas tentam afogar. O guarda-vidas ele é treinado pra conseguir escapar. Existem cenários que são os mais complicados que nós vivemos são principalmente aqueles que são nos costões e pedras e mirantes porque o guarda-vidas ele sabe que tem locais que ele precisa entrar com apoio porque se ele entrar ele sabe que ele vai morrer tão bem então nós não precisamos ser burros eu tenho que salvar mas eu não posso ser mais uma vítima nesses locais são os locais onde os nossos guarda-vidas sofrem os maiores riscos e tivemos alguns casos em que os nossos bombeiros contaram com apoio da própria aeronave porque quando ele salva alguém ele sabe que ele não consegue voltar pra pedra não é por ali que ele tem que voltar então trabalha em conjunto ele salva a vítima continua flutuando toma 3, 4, 5, 6 pancadas na cabeça pelas ondas é jogado na pedra é lanhado começa a sangrar mas ele tem a técnica ele sabe que a aeronave vai voltar a aeronave vai levar e vai voltar então ele é treinado ele se mantém ele se mantém flutuando ele sabe que daí ele não consegue sair ele não consegue sair dali tem situações que ele não consegue ele é treinado principalmente agora eu vou tocar um assunto muito importante não é só o físico a cabeça é o psicológico nós tivemos vários bombeiros que tentaram virar a guarda-vidas eram bombeiros que eram competidores de natação medalhistas bombeiros que eram exemplares na piscina mas quando foram fazer o curso perceberam que quando você olha o mar gigante onda 3, 4 metros é outra situação quando você fica debaixo da onda 20, 30 segundos porque você não consegue voltar tá o espumeiro turbilhão onda, onda toma na cabeça como a gente fala e tá ali no fundo e você não consegue subir porque veio uma série de 6, 7 ondas você fica ali 40 segundos na piné e você volta e vem mais 8 aí a cabeça pesa aí sim tem que ser um guerreiro não e a importância do treinamento inclusive ontem eu tava num curso lá que eu tô fazendo na polícia civil e eles falaram olha vocês vão dar tiro vocês vão disparar com variação metabólica então eles botaram um fuzil ali a gente corria fazia flexão não sei o que pulava não sei o que pegava aí o cara dava um número pra gente a gente tinha que atirar nos alvos onde tinha um número que no somatório daria eram 4 tiros esses 4 tinha que dar o somatório meu irmão quando foi somar onde eu acertei o tiro o bicho qual era o tiro eu falei 12 porra eu tava dando 18 aqui rapaz na hora não consegui então assim porque daquela atividade aí você me falou agora que não se sobe pela pedra recentemente ano passado teve um episódio em São Conrado que o guarda-vida desceu eu não sei se ele desceu da aeronave mas ele ele foi fazer um salvamento acho que ele ele salvou e tentou subir pela pedra ou seja ele já sabia que não podia subir pela pedra deve ter passado um perrengue ali de onda pra cacete na cabeça meu irmão perdeu ali o raciocínio falou não vou subir por aqui tava mais fácil foi subir a onda lambeu o cara o cara voltou e aí o herói Biro Leib depois você vê o Vido Biro Leib meu irmão o garoto se jogou ali com a prancha de bodyboard de moregog e ajudou o cara a sair e aí eles nadaram pra fora e a aeronave resgatou sim cara isso foi assim mas você vê por mais que receba orientação por mais que receba tudo chega na hora do perrengue o psicológico seria a nossa visão de túnel o psicológico vai e você esquece as instruções básicas sim esse episódio foi marcante pra gente a gente inclusive a gente esse episódio ele participou inclusive do Domingão do Hulk o Biro Leib foi no Domingão do Hulk o nosso guarda-vidas foi teve um reencontro foi muito legal essa amizade aí depois que se formou mas você percebe que na imagem o guarda-vidas ele só vê um caminho porque diferente de dias que o mar está mais tranquilo nesse dia o mar estava grande como a gente fala próximo ali de dias de ressaca e não era possível ele passar da arrebentação pra aeronave chegar porque a ideia do guarda-vidas é eu vou varar a arrebentação eu vou é, esse é outro esse é outro o militar é outro não chega a ser esse porque depois os dois foram levados pelo aeronave o Biro Leib junto com o nosso guarda-vidas foi levado também porque ele também não conseguiu sair ninguém conseguiu sair da pedra então esse é o guarda-vidas que salvou o Biro Leib não o que estava esse é o que tirou o Biro Leib não, esse não esse é outro esse guarda-vidas não foi o que o Biro Leib ajudou não esse é o que salvou o Biro Leib é o que estava junto da aeronave exatamente foram vários essa operação teve muita gente teve mais de 15 guarda-vidas teve aeronave então você percebe que todos inclusive o guarda-vidas que salvou aquela galera lá e o Biro Leib juntos eles saíram de aeronave porque pela pedra é o melhor caminho não nunca é mas naquele dia você não conseguia atravessar a arrebentação e aí eles ficaram ali batendo na pedra por isso que a dificuldade foi muito grande e agora por exemplo mas no mar pelo menos no centro urbano a gente ainda tem a sorte de ter uma equipe de salvavidas ali pronta mas Rio por exemplo o Rio não é comum você ter salvavidas no Rio a não ser que é um Rio uma área turística cachoeira tudo tromba d'água conta um pouco pra gente porque as pessoas se afogam no Rio a gente teve até um episódio daquele artista Wagner eu nunca consigo montanher montanher que faleceu no Rio São Francisco uma coisa parece que ele pelo relato da atriz Camila Pitanga ele falou assim cara ele entrou na água nadou assim poucos metros um metro dois metros de mim e não conseguiu voltar mais e ela viu uma cena que eu não desejo pra ninguém ela disse que ela viu ele sendo sugado por que que isso acontece como é que bem a gente tem muitas características diferentes no Rio cachoeira lago açude tudo isso aí tem características específicas esse caso específico do montanher é um Rio muito antigo e quanto mais o Rio é antigo mais ele geralmente causa erosão na terra no solo no fundo e quanto mais erosão a gente tem no Rio mais a gente tem um fenômeno do redemoinho que é a passagem de água né da superfície pro fundo numa corrente diferente que tá no raso então é como se ele fosse puxado mesmo é uma corrente que vai do alto pra baixo que é uma corrente descendente né esse é o redemoinho que foi o caso dele mas esse não é o único caso de afogamentos que nós temos em rios os rios tem um problema muito grande que é a correnteza e as pessoas quando olham pro Rio muitas vezes acham que o Rio está tranquilo na parte de cima mas de baixo ali a um metro de profundidade nós temos uma outra correnteza e ele quer atravessar o Rio muitas vezes e não consegue atravessar ele elevado o Rio tem esse grande perigo que a gente recomenda nunca atravessar um Rio que tenha correnteza e se não tiver correnteza que você geralmente só frequente rios muitas vezes que a água não passe ali da sua cintura tirando isso já tá em risco a gente tem visto uma quantidade muito grande de afogamentos nos últimos anos em lagos rios porque as pessoas muitas vezes estão apitando principalmente na região norte do nosso estado aqui norte e noroeste acontece muito lá em campos muito porque as praias às vezes são distantes é verão tá calor a gente quer curtir uma água tô com a família toda ali o que as pessoas fazem elas vão nos açudes de propriedades privadas muitas vezes locais que não vão ter guarda-vidas porque é um local privado é um local particular eles invadem muitas vezes ou até com a com a concordância e vão curtir foi o caso esse ano de cinco pessoas que morreram em campos num açude a família inteira filho mãe pai primo virou notícia por quê por que morre assim primeiro porque essas pessoas muitas vezes não tem a percepção e habilidade na água e são locais onde a profundidade da água a profundidade ela é muito rápida atingida você dá dois passos você já tá a quatro metros de profundidade terceiro o fundo não é não é não é areia é lama então muitas vezes o fundo de lama prende você galho de árvore e aí a pessoa entra fica presa não consegue voltar então são locais onde o fundo é totalmente desconhecido e as pessoas às vezes mergulham ficam presas e não conseguem voltar isso é muito comum agora quando a gente fala de tromba d'água vocês estavam comentando a gente dá o nome disso de cabeça d'água o que que cabeça d'água é quando chove muito forte numa cabeceira do rio que fica a quilômetros de distância do rio onde você tá curtindo ali tá chovendo lá e você nem sabe que tá chovendo lá tá só onde você tá então você tá curtindo aquele rio não percebeu que tá chovendo lá na cabeceira do rio e de uma maneira súbita em poucos segundos o volume do rio aumenta como é que a gente faz pra não morrer por uma cabeça d'água primeiro vai frequentar o local procura a previsão do tempo vê se tem previsão de chuva próximo se tiver não vai segundo percebeu que tá vindo muito galho tá vindo muita folha na água da cachoeira ali na água do rio começou a aumentar esses objetos é sinal de que algo tá dando errado aonde? lá em cima viu que a coloração da água tá mudando? tá mudando a cor da água tá ficando mais escura mais barrenta isso é sinal de que a cabeça d'água tá vindo e é dali que as pessoas não tomam a atitude de ir embora elas continuam ali e acham e tá mais forte vamos ficar aqui vamos brincar tá mais legal de ficar aqui e quando vê é levado e morre afogado e a tromba d'água ela vem arregaçando tudo né? ela vem e é muito rápido cabeça d'água cabeça d'água assim no linguajar não é a mesma coisa a diferença é que a tromba d'água a gente fala é que chove no mar mesmo assim não tem influência no rio né? e a cabeça d'água tem uma influência no rio em si então a gente usa mais a cabeça d'água mas é muito rápido é muito rápido se você quiser perguntar quais são as top 5 ocorrências no rio de janeiro? a gente fez um vídeo falando sobre isso recentemente né? nas redes sociais porque as pessoas tem muita curiosidade né? de saber o que que bombeiro mais atende? né? o que que bombeiro mais faz? e na nossa cabeça né? sei lá de criança assim idealista o bombeiro faz mais o que? ah combate incêndio joga água mas não é isso o incêndio já foi há uns anos atrás a ocorrência que a gente mais atendia mas com a evolução da tecnologia de segurança nos edifícios com a fiscalização feita pelo corpo de bombeiros isso mira muito então hoje quais são né? as ocorrências que a gente vê assim mais comum no dia a dia primeiro disparadamente a primeira são os acidentes de trânsito é campeão e aí eu vou incluir pra vocês aqui atropelamento colisão né? choque capotamento queda do veículo também é muito comum e queda de moto então esse eu ia pedir pra você não falar da moto porque eu sou motociclista meu então eu vou falar mais é as motos representam aí muito mais da metade do total dos acidentes as motos hoje lideram esse tipo de acidente mais grave por isso que a conscientização realmente de moto é muito importante né? então assim os acidentes de trânsito lideram com folga os atendimentos tem ano que a gente faz mais de 45 mil atendimentos por ano só disso pensa aí 45 mil mais ou menos você vai ver que é muita coisa por mês e qual o motivo desse índice ser tão alto? bebida alcoólica falta de respeito às leis de trânsito a gente sempre quer dar um jeitinho que a gente gosta de dar né? muitas vezes também trabalhadores que precisam de dirigir caminhoneiros tem que vir à noite às vezes dormem devido à necessidade de trabalhar cansaço realmente cansaço é um grande fator também de acidente isso tudo junto aí é a falta de respeito e ao álcool são os três fatores que a gente vê que acontecem a falta de consciência de que aquela máquina ela é extremamente útil porém tem uma capacidade destrutiva destrutiva enorme na mão das pessoas erradas é uma arma não eu vou te falar cara até dá certo porque assim eu já quase dormi no volante algumas vezes eu já peguei assim de estar cansado e dirigir começar a ficar só que eu tenho uma regra eu paro em qualquer lugar e durmo é isso mas tem gente que tenta no limite mas dormir é uma coisa assim já aconteceu deu apagar no volante e eu não bebo eu não bebo deu apagar no volante e esse segundo que eu fiz assim eu já estava na pista da contramão então se eu tivesse demorado mais um segundo eu já teria batido no meio-fim do outro lado e dado um problema então é sim recentemente tem uma semana que a gente atende uma ocorrência dessa no quartal de Campinha em Madureira que a senhora estava com a mãe do lado 83 anos e ela dormiu no volante e colidiu com o poste né a mãe do lado dela então assim ela falou dormi eu dormi então acontece muito mas em geral nossa imprudência essa é a nossa imprudência são as mãos erradas mesmo velocidade alta né então é muito comum então a gente dentro do trânsito é um negócio assim muito perigoso e o mais triste de tudo né as mortes a gente tem um trabalho muito forte com o Detran também pra tentar conscientizar mas nós já tivemos aqui meses de que mais de 200 pessoas morriam por mês aqui no estado do Rio faz um paralelo é um Boeing 747 caindo todo mês pega um Boeing decola ele e cai aqui é a quantidade de pessoas que morrem no trânsito no estado do Rio é por isso que se forçou a gente só no estado só no estado do Rio por isso que forçou a gente a tentar aprimorar as técnicas de desencarceramento que a gente fala né que as vítimas que morrem geralmente elas ficam encarceradas no carro presas nas ferragens né então a gente vai lá e tem uma técnica pra retirar cada vez mais rápido cada vez mais seguro a gente teve que aprimorar porque senão a gente ia perder essa guerra né a gente ia perder essa guerra a gente ia perder mais gente do que tava perdendo então a gente teve que correr atrás melhorar o nosso atendimento pra retirar essas pessoas dos carros cada vez melhor e com mais qualidade mas sem dúvida nenhuma é a primeira colocada bem nós temos outras ocorrências é a segunda que a gente tem campeão corresponde ao trabalho das nossas ambulâncias são chamados eventos clínicos o que que significa isso é quando a gente liga pra uma ambulância do bombeiro porque o nosso parente o nosso vizinho tá desmaiado no chão e acha que teve uma parada cardíaca eu chamei o bombeiro porque é uma pessoa se engasgou acho que ela desmaiou ela morreu engasgada eu chamei o bombeiro porque basicamente ela sofreu uma perfuração por arma de fogo por arma branca faca né toda emergência médica eu falo médico eu tô englobando médico, enfermeiro e técnico de enfermagem também é contabilizado nessa estatística a gente atende muito 193 193 hoje as nossas ambulâncias vermelhas são acionadas pelo 193 assim como também as outras ocorrências então assim essas ocorrências que são de ambulâncias elas são praticamente quase elas geralmente trocam de posição tem ano que elas são o primeiro colocado e tem anos que são o segundo então geralmente isso é o que mais corresponde aos nossos atendimentos essa também a gente tem outras ocorrências também é uma muito comum que a gente fala são as capturas de animais que tá aumentando muito isso eu ia te perguntar se a história do gato na árvore era verdade mesmo é é a gente pega sim gato na árvore pra algumas pessoas né a gente acha pô mas que absurdo o gato tá na árvore etc coisa boba porque o gato não é teu né porque ela não é dona do gato né e eu já vi gato cair da árvore e morrer a gente fala que gato tem sete vidas né só cai em pé só cai em pé e eu já vi ocorrência de gato cair e caiu e ficou ali e morreu mas já sabe uma coisa você fala de animais só um parêntese aqui uma vez o Simpsons né aquele desenho The Simpsons eles fizeram um episódio sobre o Rio de Janeiro sim e aí no episódio é cara o desenho eles são sacanas mas eles fazem uma coisa assim eles fizeram uma hora o Homer Simpson foi assaltado por um monte de macaco aí aparecem os macacos na rua daqui a pouco aparecem os bichos aí o pessoal começou a criticar pô as caras fazendo um desenho como se nós vivêssemos numa selva macaco onça passando na rua as pessoas acham que é assim aí veio uma matéria e falou assim cara pode parecer que não mas é assim mesmo porque no Rio de Janeiro só no ano sei lá no ano que passou 2007 foram resgatados mais de 1500 animais silvestres das áreas urbanas entre capivara jiboia gato selvagem tatu porco espinho jararaca tamanduá muita coisa muita coisa muita coisa então essa também é a ocorrência de vocês a ter top 3 é resgate de animal sim a gente pega tanto animal silvestre como também animal doméstico é claro que os cães e gatos eles lideram essas listas porque a gente tem infelizmente uma quantidade muito grande de animais que são abandonados até mesmo animais que são abandonados e acabam atacando as pessoas então a gente quando pega o animal numa situação complicada a gente fala que é um salvamento quando o animal tá atacando alguém pode colocar em risco a vida de alguém a gente fala que é uma captura então a gente pega muito cães gatos a história do gato na árvore é verdade a gente realmente pega bastante animal em situações difíceis uma vez eu ouvi assim de um bombeiro ah mas o gato tá lá mas alguém já viu o esqueleto de gato na árvore às vezes a gente brincava assim o gato vai descer e tal isso aquilo algumas pessoas acham que isso vai acontecer ah o gato vai descer nunca viu gato morto na árvore é porque ele desceu e comeu se alimentou e é mentira porque ele cai ele morre e cai obviamente então é uma piada que a gente sempre faz de que realmente é importante também agora animal silvestre tem aumentado muito animal silvestre tem aumentado muito a gente tem aumentado muito a quantidade de bispreguiça oriço a gente pega muitas aves também gavião a gente tá pegando também um jacaré agora qual o primeiro colocado de animais silvestres que a gente pega adivinhem macaco não cobra 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 bicho as serpentes estão em primeiro lugar qual tipo de cobra geralmente são cobras que já tem uma vivência aqui no Brasil são as gêneros botrópicos a gente chama de botrópico tem as crotálicas também nós temos vários gêneros mas os mais comuns que a gente pega aqui são as jibóias que não são peçonhentas as pessoas acham que elas são venenosas não são e também as jararacas que são muito comuns são venenosas essas são venenosas nós também temos corais aqui mas a grande maioria que a gente encontra são jibóias a jibóia é mais tranquila ela só enrola na pessoa e esmaga só isso lembrando que apesar da dentição delas a gente fala que as dentições que não tem eficiência de inocular a peçonha por mais que elas não tenham a jibóia não tem esse perigo a jibóia também pode transmitir outras doenças porque quando ela tenta fazer picada ela também está na boca dela bactérias e isso vai infeccionar ela não escova o dente exatamente então o seu ferimento na mão ele pode infeccionar então também não pode achar que não tem nenhum tipo de risco é a jibóia ela morde o cara para depois vir com o corpo para enrolar então assim porque às vezes tem gente cara que sei lá a internet hoje em dia o cara vê o cara lá pegando a cobra então acha que pô não a cobra está ali eu vou pegar então não paga de aventureiro chama o corpo de bombeiros para resolver sim esse tocou Rafa é um negócio muito importante que as pessoas às vezes elas querem capturar para fazer foto acho que tudo é cachorro acho que tudo é cachorro tudo é amigável e quer ficar famoso as pessoas hoje querem fazer foto querem ganhar likes a gente tem até uma campanha na internet que a gente fala não troque sua vida por likes porque algumas pessoas beiram um absurdo querem fazer foto no penhasco e outra coisa são os animais querem fazer foto com a cobra com o jacaré quer que seja e é muito complicado capturar uma cobra não é só importante para ela ou melhor dizendo não é só importante para o bombeiro ter a segurança mas para ela que se eu capturo uma cobra se eu faço um salvamento de uma cobra melhor dizendo de maneira errada eu mato ela e hoje aquela frase que a gente falava antigamente é nada do que nos é humano nos é indiferente que essa frase significava o que? todo ser humano é importante para a gente bombeiro tem que salvar qualquer pessoa seja seu inimigo seja seu amigo seja um criminoso eu tenho que salvar independente de quem é isso acabou porque não é mais humano então é um ser vivo então hoje em dia os animais estão muito em voga a gente tem tido muita ocorrência e eles fazem parte do nosso top 5 de atendimentos a ocorrência cada vez mais a gente está tendo que estudar os hábitos a gente está tendo que estudar com biólogos com veterinários a gente tem militares que se formaram nessas áreas também e nos ajudam também a cada vez mais pegar esses animais melhores porque antigamente a gente pegava o animal e achava que era só pegar jogar na caixa e dane-se o animal está sofrendo é importante também dar o cuidado com o animal então a gente realmente teve um trabalho para poder capturar salvar de maneira mais digna também para o animal é muito importante você falou você me faz refletir acho que muito dessa coisa dos animais acabarem indo para perto das pessoas aqui no Rio de Janeiro que tem essa maior floresta urbana do mundo também acredito que vem desse processo de favelização que vai tomando tomando vai empurrando vai tomando área de mata vai empurrando então assim para os ambientalistas entender assim que preservação ambiental não se limita à floresta amazônica então se limita também a você entender para um crescimento urbano desordenado ele vai causar um problema ambiental em relação aos animais em relação ao meio ambiente em relação aos seres humanos que estão ali que não tem um saneamento básico que não tem uma estrutura básica então o meio ambiente ele vai muito além do que apenas você preservar aquela área que está preservada então aquela coisa assim não, não eu sou um militante do meio ambiente vamos preservar a área que já está preservada não, você tem que cuidar também para que processos principalmente da urbanização desenfreada sem dúvida nenhuma a gente tem exemplo de cada animal a gente tem um mapa também de onde os animais surgem mais um exemplo rápido aqui é o jacaré qual o bairro que levou esse nome? Jacaré Paguá porque lá historicamente mas hoje qual o bairro que a gente mais captura animal? mais uma vez adivinha aí se eu ver o que você mais captura Tijuca onde a gente encontra mais jacaré? Barra da Tijuca Recreio dos Bandeirantes porque é uma área onde desde ali o Parque Chico Mendes ali desde ali as conexões das lagoas de Jacaré Paguá também fez com que eles migrassem e hoje você anda ali você encontra às vezes ali a gente pega muito jacaré lá claro que não é interessante que um jacaré esteja dentro de um condomínio e a gente vai lá pega eles atacam gente? eles se defendem se defendem então assim geralmente a gente pede pra não se aproximar as pessoas às vezes querem alimentar eu vou dar uma comida pra ele se defende de blogueiro se defende de blogueiro e youtuber e às vezes ele por defesa ele vai ali atacar por algum tipo de alimento ele também se alimenta então a gente quando pega um animal desse é muito importante a gente falar sobre isso porque não é pegar o animal e jogar de volta no mar na lagoa a gente tem que passar por um biólogo a gente tem parceria com o governo do município e também federal eles avaliam esse animal e indica onde a gente pode botar e existe um grupo específico também pra esse trabalho não não porque os animais eles são encontrados em todo o estado então se eu falar pra você a gente tem mais de 120 quartéis hoje operando quartéis eu digo assim quartéis terrestres sem contar os quartéis especializados e esses quartéis tem animais então os nossos bombeiros são treinados pra atender qualquer ocorrência como essa senão eu teria que chamar um especialista pra cada ocorrência então eu não tenho como ter esse tempo e aí todos conseguem fazer esse atendimento em qualquer local a gente tá no no top 3 top 3 é tem mais duas uma a outra são os aumentos no mar isso eu já comentei então a gente tá no litoral muito famoso os afogados hoje representam também estão dentro desse top 5 de ocorrência é o que a gente mais atende também principalmente no verão quase dois terços do que a gente atende fica ali entre dezembro e fevereiro nem no verão esse top 4 sobe lá pro 2 1 não sobe claro que sobe quando eu faço eu faço o top 5 é porque eu tô levando o ano em consideração ele vai mudando exatamente então assim existe essa 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 alteração acontece mais no verão acontece mais no inverno é muito menos sem dúvida nenhuma no verão o somente no mar ele vira top 1 em alguns dias isso pode variar também então acontece e por último são as quedas de pessoas digamos que elas não se inserem tão dentro daquelas emergências que eu falei pra vocês que são as emergências clínicas de pessoas que tem problemas de dentro pra fora do corpo mas elas também fazem parte de um outro atendimento muito importante das ambulâncias que são as quedas de pessoas Fábio mas queda de que? queda da própria altura queda de altura mais do que 3 metros queda de bicicleta não coloquei queda de moto aí não mas queda de ou idosos muita queda de idosos sim sim principalmente dentro de casa né então a gente tem bastante ocorrência de quedas de pessoas então a gente a gente assim consegue mensurar essa quantidade por ano por exemplo eu até acho que eu tenho alguma coisa aqui por exemplo aqui ó a gente tem acidente com veículos foi o que eu falei 11 mil só pra vocês terem de curiosidade é legal né passar números é interessante 11 mil no ano passado tá só só né é de acidente de trânsito né então ano passado não né 2023 né quando eu faço esse corte 11 mil agora só esse ano esse corte que eu faço gente é de janeiro a março tá eu lembrei aqui que a gente fez um vídeo aqui muito interessante ó emergência clínica 8 mil só os 3 primeiros meses coisa pra caramba afogamento 8 mil e 100 só no verão tá então eles transitam ali bem próximo isso ó mais uma vez aqui ó captura de animal 5 mil e 500 então assim queda de pessoas 4 mil e 500 é bem próximo agora deixa eu perguntar 24 meses só é isso exatamente pô vocês trabalham pra cacete como é que é os caras as caras de vocês porra as caras devem ser sugadas né a quantidade de afogamento isso é bem alta quando eu falei que 8 mil porque a gente pegou verão pegou verão então assim provavelmente no inverno o número vai mais 5 mil animais porra só nos 3 primeiros meses de 2000 ó por ano vamos fazer um chute alto tá por ano se você somar todas as ocorrências que eu falei aqui de janeiro a dezembro tudo que o corpo de bombeiros atende hoje no estado do rio a gente vai bater em torno de 280 mil ocorrências caraca se transportar pra segundos vai dar ali próximo de um minuto a cada um minuto um minuto alguma coisa uma sirene é tocada dentro de um quartel pra uma ocorrência se for atendida então é bastante ocorrência né deixa eu fazer uma uma pausa aqui pessoal esse é um um episódio muito instrutivo muito útil é uma utilidade pública se você tem alguma curiosidade você tá diante de um especialista na área deixa tua pergunta aqui no chat quero te pedir pra você curtir o vídeo pra sinalizar a relevância desse conteúdo pro youtube se você tá nos assistindo pelo tiktok também clica aí clica nessa setinha que tem aí de compartilhar envia pro pro um idoso que 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 tá em casa o senhor de repente vendo uma novela pra ele ver um conteúdo que é de fato útil né além daquelas fofocas e fake news dos grupos de whatsapp das tias joga lá no grupo das tias agora e eu queria te fazer uma pergunta pessoal vão deixando suas perguntas aí agora depois dessa pergunta a gente vai abrir o chat tô de olho no frango no pote ali verdade tô de olho no frango no pote ali mas eu quero te fazer uma pergunta acionamento pela polícia pra socorrer criminoso baleado acontece? acontece 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 bastante essa relação nossa com a polícia militar com a polícia civil com a polícia rodoviária federal também porque a gente trabalha também em estradas federais acontece bastante é um trabalho como eu tinha falado a gente tem que realmente separar a razão da emoção então quando a gente vai atender uma ocorrência como essa a gente precisa dar o mesmo atendimento que eu daria pro amigo meu é difícil de entender às vezes né ah um criminoso ah isso aí tem que sofrer a gente acredita muito que a justiça não é feita ali ela vai ser feita depois então o nosso atendimento nossos militares eles são preparados pra atuar mentalmente até porque atender o criminoso ali numa situação de ferimento é questão de justiça também sim e a gente faz atendimento é claro que muitas das vezes os militares eles só entram nos locais onde tem segurança então a gente precisa do apoio sempre isso que eu ia te perguntar cara tá rolando uma troca de tiro entre policiais e criminosos no complexo do alemão e lá tem criminosos baleados o equipe do bombeiro já te se deparou com essa situação e teve que que intervir ou falou traz aqui pra fora que fora a gente a gente atende tem situações em que a pessoa entrou nós temos guarnições nós temos militares que entraram pra fazer algum atendimento isolado de corpo de bombeiros é muito comum a gente faz muito atendimento dentro das comunidades é muito comum a gente atende combate a inseto muitas vezes tem um enxame de marimbão desatacando uma escola de crianças dentro da comunidade a gente entra a gente consegue entrar porque é um trabalho a ser feito sim mas o contexto é outro sim e aí no meio da atividade já aconteceu acontece um confronto já aconteceu e aí pra sair é muito mais difícil agora quando a gente é acionado pra atender a gente vai com a viatura e faz o contato quanto antes ali com as viaturas mais próximas pra dar segurança a viatura deu segurança tá ok a gente consegue ser escoltado por alguma viatura pra fazer atendimento a gente vai os nossos militares nunca são orientados a entrar de qualquer maneira numa comunidade sem conhecimento do terreno sem ter nenhum tipo de tática porque nós não somos treinados pra isso e expor a sua vida então a gente tem ali aquele limite uma vez que a gente não tem essa segurança a gente espera a segurança chegar pra que a gente possa fazer atendimento por ser os bombeiros um órgão de salvamento embora faça parte da estrutura da segurança pública é um órgão de salvamento e salva o criminoso salva o inocente salva o policial salva animais por ter esse entendimento vocês atualmente enfrentam resistência por parte do crime organizado quando vocês tentam entrar de forma independente até uma idosa que tomou que sofreram uma queda lá no interior da comunidade vocês enfrentam resistência ou entram com tranquilidade depende essa é a melhor resposta depende do que? depende do local a gente a gente consegue a gente consegue ter a confiança e o respeito por parte de algum crime que esteja organizado no local porque eles sabem que a própria comunidade está sofrendo as pessoas que moram ali precisam senão vão morrer então a gente tradicionalmente a gente consegue entrar nos locais com segurança as pessoas muitas vezes vem representantes da associação de moradores muitas vezes vem ajudar a gente os próprios mototaxistas que trabalham ajudam também a gente fazer encontrar o local porque a gente também não sabe o local exato a geografia interna é muito peculiar então a gente também precisa desse apoio vindo de fora então a gente consegue na maioria das vezes fazer o atendimento sem grandes problemas mas existem situações em que a gente não entra por falta de segurança a gente não é autorizado simplesmente entrar e aí a gente não tem muito o que fazer a gente recua do local registra a ocorrência obviamente com vocês para que isso não se configure uma omissão de socorro um crime e a gente aguarda ter a segurança então se não a segurança se a gente não tem autorização para entrar se existe algum tipo de ameaça seja expressa ou velada para os nossos militares a nossa guarnição não entra quem retira quem retira corpos o Rabecão faz parte da estrutura dos bombeiros? sim pergunta interessantíssima porque as pessoas estão acostumadas a ver a viatura amarela e aí acaba não associando ao corpo de bombeiros porque tradicionalmente o Rabecão como as pessoas conhecem a gente não chama de Rabecão imaginei 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 tinha um nome mas a gente tem que usar um nome técnico justamente para dar um nome mais eufêmico é ARC autorremoção de cadáver autorremoção de cadáver ARC vulgo Rabecão para quem quiser falar esse é um trabalho importante sabe por que que chama de Rabecão antes de a gente continuar a ideia é um trabalho importantíssimo esse trabalho sabe por que? são bombeiros militares que estão ali e a gente acha isso não fazia parte do trabalho do corpo de bombeiros vocês sabem muito bem historicamente a gente absorveu esse serviço não era a gente que fazia esse serviço quem fazia esse serviço antes? então existem algumas linhas aí de teoria polícia civil mas é um negócio mais profundo mas não era o corpo de bombeiros inclusive em vários estados do país não é o próprio corpo de bombeiros que faz ou a polícia científica ou outro tipo de polícia mas é um instituto policial geralmente que faz esse trabalho mas no Rio a gente absorveu esse serviço e vem fazendo vem dando certo as pessoas vêm aprovando fazem parceria com a polícia a polícia perícia o local o próprio perito aciona tem a guia de remoção de cadáver que é muito importante vindo da autoridade policial a gente tem essa parceria muito importante com a polícia civil até para dar agilidade para a família logo ter só para vocês entenderem como é que a polícia os bombeiros a polícia civil e militares se complementam no eixo da segurança pública sem dúvida a gente não pode recolher um cadáver se não tiver autorização da polícia civil ali junto então é muito importante ter essa parceria os nossos militares vão até a delegacia solicitam a ocorrência é levada e a gente consegue fazer depois essa remoção então voltando aqui a questão da viatura amarela a gente no corpo de bombeiros a gente está dentro de uma estrutura de estado que é a secretaria de defesa civil a defesa civil ela é maior do que o corpo de bombeiros ela engloba o corpo de bombeiros a gente está dentro da SEDEC e esse serviço de remoção de cadáver ele está fora do corpo de bombeiros mas ele está dentro da secretaria de defesa civil e são bombeiros que são movimentados para esse setor que fazem esse serviço então assim você vê um bombeiro e fala esse bombeiro aí ele combate a incêndio não o trabalho dele é remover a cadáver isso pode parecer um pouco pesado diferente do serviço que o bombeiro faz mas é muito importante porque tem que saber como a gente faz a coleta para que você não venha a ter nenhum tipo de danos ao cadáver em si tem um jeito tem a família que está próxima tem todo um jeito humano da gente conseguir retirar aquele cadáver então os R6 eles são os militares são preparados e não é só na ocorrência não é depois né porque uma pessoa que trabalha 24 horas fazendo esse serviço ele precisa de que? tratamento psicológico de um apoio apoio acompanhamento psicológico é muito importante então a corporação ela tem um setor e os militares que precisam por algum tipo de transtorno momentâneo ali a gente tem esse apoio tanto de psiquiatra como de psicólogo como de assistente social porque não é uma coisa fácil né e muitas vezes o bombeiro ele é movimentado para aquele setor ali e muda a vida dele né ele estava em outro quartel e tal então e a gente fala que ele é tão importante quanto os outros que é tão guerreiro quanto o cara que enfrenta o mar cara porque a gente não está falando de um corpo meramente de um corpo sem vida às vezes é um corpo sem vida em avançado estado de decomposição às vezes é o corpo de uma criança às vezes é o corpo de um parente conhecido como por exemplo aqui na polícia civil tem um amigo que era da minha sala que foi fazer perícia num apartamento de um caso de suicídio chegou lá era um colega da nossa sala então isso acaba acontecendo e fatalmente vai atingir o psicológico nós somos humanos né mas a pergunta inicial foi para dar gancho para a próxima porque eu trabalhava numa numa delegacia eu trabalhava no plantão e houve uma solicitação de remoção de cadáver e foi acionado esqueci as iniciais vou chamar de Rabecão Rabecão pode ser sem problema ARC né auto remoção de cadáver foi chamado ARC isso e eles bateram na entrada da favela e voltaram para a delegacia eles não deixaram a gente entrar a gente imbicou já veio um rapaz de moto falou que não vai entrar mas é um idoso que estava dentro falecido então mas a gente não vai conseguir entrar só se for com apoio da polícia militar enfim aí acionaram a polícia militar nesse ínter e quando os criminosos sentiram que que ia ter confronto que a polícia que o ARC ia entrar de qualquer forma eles colocaram o cadáver do idoso em cima daquilo que o pessoal chama burro sem rabo de carregar papelão etc e empurrar o cadáver para fora da comunidade ou seja só para a gente ter uma ideia do que a galera dos bombeiros enfrentam também e para a gente ter uma ideia que às vezes quando a gente fala de criminoso que eles não têm sentimento diferente do bombeiro que salva o criminoso e salva o policial e salva a criança salva o adulto salva o idoso o criminoso ele não tem esse sentimento porque olha a humilhação que a família teve que passar só pela pura maldade de não deixar uma viatura de ARC ou Rabecão como a maioria das pessoas conhecem entrar para resgatar um pedro que a preocupação deles é só uma garantir o território do tráfico de drogas mas olha só vamos trazer o frango no pote vamos só o site só queria só fazer só uma tá claro vamos lá dá para fazer o microfone que você a galera pode eu queria tem a ver com o que o Rômulo perguntou como é que foi na época da pandemia para fazer essa questão dessa para retirar os corpos etc porque eu imagino que a ARC teve que nessa situação como é que foi durante a pandemia se teve que mudar alguma coisa se foi muito difícil então a gente tem que lembrar de uma situação específica quando existe a morte de uma pessoa dentro de uma residência na casa de qualquer um de nós e se o médico que for avaliar constatar a morte natural o Rabecão não é necessário então não é toda morte devido a pandemia em específico que o Rabecão foi retirar as pessoas então muitas mortes naturais já são tratadas diretamente com a própria funerária então essas mortes específicas em casa o próprio Rabecão RC não vai ele vai nas mortes realmente que precisam ter algum tipo de talvez de perícia seja um ML etc por necessidade mas sem dúvida alguma aumentou aumentou bastante a demanda a gente por isso que a gente adquiriu novos RC aumentou as bases porque realmente aumentou bastante a demanda durante a pandemia como todo mundo sabe aqui a gente teve sim um leve aumento no atendimento mas foi o que eu falei muitos muitos óbitos muitas mortes aconteceram e já foram tratadas diretamente com a própria funerária vamos lá vamos chamar o chat aqui um pouquinho aí vai vai servir aqui um frango no pote solta aí Igor para a galera que está participando aí do Marco Jansen meu camarada Jansen professor boa noite amigos Rafa e Romulo mais uma vez aqui apostos para assistir a uma excepcional entrevista obviamente capitaneada por vocês estou estarei sempre na torcida para o sucesso continua deste magnífico canal forte abraço que Deus os abençoe obrigado meu camarada obrigado Jansen pelo carinho meu irmão Ingrid Carvalho nossa sócia está sempre aqui boa noite guerreiros boa noite minha amiga bom te ver aqui sempre Gilmar Gualberto diretamente das montanhas de Minas aqui no Vale do Aço Mineiro A abraço Gil valeu Gilmar obrigado aí pelo carinho meu irmão boa noite guerreiros boa noite Sérgio boa noite meu querido boa noite mais um podcast de respeito Ilha do Governador obrigado Carla pelo carinho boa noite gostaria de parabenizar os meus nobres colegas de profissão pelo excelente programa excelentes convidados alto nível os meus amigos sucesso sempre valeu Bianca obrigado Bianca da Arte Félix depois entra lá no Instagram Arte Gun Félix ela faz artesanatos com munição com estojo de pistola fuzil resina madeira faz um trabalho lindo entra depois lá no Instagram Arte Gun Félix Arte Guns Félix Josué Ferreira Coelho boa noite Romulo e Rafa força e honra boa noite Josué grande abraço meu irmão boa noite doutor Antônio Duarte grande abraço tô na área Anderson Fragoso valeu Anderson abração meu irmão Vanessa Machado boa noite boa noite Vanessa fala guerreiros Marcos Vinícius Dias valeu Marcos abraço meu irmão tô na área pra acompanhar aquele papo de qualidade Diogo valeu Diogo como sempre aqui com a gente grande abraço meu irmão Audrey minha amiga Audrey minha professora também boa noite guerreiros marcando a presença pois o programa tá bom demais obrigado querida meu pai Luz Paulo valeu valeu paizão boa noite Romulo Rafael e convidado gostaria de demonstrar minha admiração ao glorioso corpo de bombeiros do Rio de Janeiro que o major leve meus cumprimentos a todos os bombeiros muito obrigado vou levar valeu paizão Daniel Gomes grande comissário comissário de polícia Daniel Gomes participando de Brasília aonde está no momento grande professor Daniel Gomes com certeza tá dando aula aí em Brasília Wesley Rocha boa noite excelente entrevista sempre com convidados moralizados convido o delegado Rodrigo Oliveira da CORE creio que será uma aula com certeza doutor Rodrigo grande nome da polícia civil parabéns pelo programa meus filhos já sabem que quinta é dia de fala guerreiro valeu Humberto obrigado manda um beijo aí pra todos seus filhotes não tinha essa visão sobre os bombeiros papo interessante valeu Anderson obrigado meu irmão boa noite guerreiros em São Paulo os bombeiros são PMs no Rio é diferente isso acaba facilitando o trabalho nas áreas dominadas pelo tráfico você sabia disso é a polícia militar que faz o hoje no Brasil no Brasil isso é uma curiosidade no Brasil o São Paulo ele é o último estado do país ainda em que os bombeiros são digamos que eles estão dentro da estrutura da polícia primeiro ele se torna policial em São Paulo pra depois ele tentar ser bombeiro então ele não consegue ser bombeiro direto em São Paulo ele precisa virar um policial militar pra depois virar um bombeiro no resto do país hoje as corporações já se separaram então essa realidade que o Rogério falou ele é só em São Paulo hoje os últimos estados que tinham que era Paraná Rio Grande do Sul eles já foram aos poucos tendo essa independência de cada força então os bombeiros de um lado e o policial militar separadamente no Rio de Janeiro por ser o estado eu não sei se todo mundo sabe dessa história mas no Rio de Janeiro o Corpo de Bombeiros do Rio ele é o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil é só pedir ou tem que ter um contato tem que ter tem que ter uma ajuda então Rafa é a gente tem muitos amigos em São Paulo bombeiros né o Corpo de Bombeiros de São Paulo ele é uma referência nacional assim como o Rio de Janeiro é a gente faz muito curso lá eles fazem muito curso aqui a gente tem uma troca muito interessante lá em São Paulo eles precisam fazer academia né uns 4 anos de oficiais pra depois fazer um concurso pra ser bombeiro interno existe uma prova interna que aí ele fica um ano pra virar bombeiro então ele precisa se formar policial primeiro pra depois tentar então existe uma prova sim né agora tem uma curiosidade também uma vez que você se forma no curso de bombeiros lá vira bombeiros por exemplo virou um tenente era policial virou bombeiro você tá sujeito a qualquer momento da sua vida a voltar pro policiamento é normal isso lá então ele ficou 6 anos num batalhão de bombeiros por exemplo né trabalhando ali combatendo incêndio e de um certo ano ele é movimentado pra de volta pra polícia militar e vai obviamente fazer o trabalho extensivo né de segurança na rua etc então isso acontece lá é muito comum pra gente é meio difícil de entender né parece meio mas lá eles têm essa possibilidade né de transitar pelas duas áreas cara é uma viagem porque assim conversando contigo é um trabalho tão específico tão específico ó pode servir aqui o frango no pote fique à vontade ele vai comendo vai desenrolando aqui claro vamos lá porque uma coisa interessante Romulo é o seguinte você vê que eu tô até achando assim que a rotina de vocês pô é bastante interessante porque não existe rotina assim a gente sempre fala isso da polícia não porque o trabalho da polícia não tem rotina tudo bem não tem rotina mas a gente sempre combate a mesma coisa que é o crime sempre vai aparecendo um crime diferente mas vocês é completamente é o salvamento é o animal é o acidente de trânsito e aí tem uma história aqui que você me contou que até maluco vocês tem que cuidar também maluco tá dando crise olha maluco tá dando problema vai chamar quem corpo de bombeiro e aí tem uma história de uma abordagem que vocês fizeram portador de transtorno desculpa não é maluco é portador de transtorno mental vocês fizeram uma abordagem com esse portador de transtorno mental que é uma história engraçada conta aí pra gente então é realmente a nomenclatura ela vem evoluindo com o passar do tempo é muito importante a gente ter e adaptando quando a gente iniciou lá a minha vida no corpo de bombeiros lá em 2006 a gente chamava esse atendimento de RDM era o recolhimento de doente mental hoje é fortíssimo você falar isso hoje não seria a palavra mais adequada então isso mudou e aí eu tentei um novo né eu tenho que te passar o novo que mudou pra PTM que é o atendimento a portador de transtorno mental e agora a gente tem um outro que é novinho em folha né bem novo é recente que é o portador de transtorno comportamental porque o comportamento ele engloba muito mais do que só a questão da mente em si então a gente faz esse atendimento nas situações em que as ambulâncias por exemplo do SAMU o SAMU é muito importante aqui também no nosso estado o SAMU são ambulâncias que fazem trabalhos parecidos com do corpo de bombeiros são ocorrências um pouco diferentes mas uma das ocorrências que o SAMU faz hoje é esse atendimento ao portador só que nem sempre o atendimento do portador de transtorno comportamental é um atendimento tranquilo que muitas vezes ele está naquela chamada famosa crise né ele pode estar violento ele pode estar realmente desconecto do mundo à sua volta e aí ele pode estar agredindo a família pode estar realmente resistindo ao transporte porque por que o atendimento é feito? porque é preciso levar ele para um atendimento psiquiátrico de emergência ponto quando ele dá entrada no hospital esse serviço não é mais com a gente é com o hospital que é de referência só que esse transporte da casa ou da rua pode acontecer de estar na rua até o local tem que ser feito né por nós ou pelo SAMU quando o SAMU não consegue fazer o atendimento de maneira segura quando ele ameaça a vida eles pedem apoio para a gente e a gente vai com certas técnicas específicas obviamente que a gente não agride não violenta são técnicas de contenção físico-mecânica para que ele mesmo não se machuque né com toda a dignidade para não criar marcas no corpo a gente faz uma contenção básica para que ele possa ser levado com segurança e aí entra todo um treinamento técnica de persuasão vocês tem também tem persuasão não digo convencimento né tem ela é usada tanto nesse caso tanto nesse caso quanto também nos casos muitas vezes de tentativa de suicídio então teve um caso diferente né curioso que a gente atendeu acho que foi 2009 ou 2010 no antigo grupamento que eu trabalhava no segundo grupamento no Meyer né viemos muitos anos ali e pegamos uma ocorrência de um atendimento que é clássico né de uma pessoa que está em casa quebrando as coisas violentas a família liga para a gente para a gente atender com o apoio da ambulância ao chegar lá tratava-se de um paciente aparentemente com esquizofrenia né paciente tendo alguns delírios ali algumas alucinações e ele estava basicamente cantando o hino nacional cantando o nacional né de maneira um pouco desconexa mas estava cantando dava para ver que era o hino e ele estava com uma faca na mão corra furado e ao chegar lá a gente percebeu que ele tinha colocado simplesmente fogo nas partes na parte de fundo da casa né um casebre assim tinha incendiado e a gente chegou lá com incêndio e uma faca na mão né e um portador de transtorno comportamental como a gente fala primeiro foi necessário combater o incêndio primeiro que é muito importante ele estava lá dentro né obviamente que ele seria uma vítima e segundo ele estava cantando o hino né então a gente teve que tentar entender e convencer ele a entrar na ambulância com a gente etc então existe uma técnica muito interessante que funciona às vezes às vezes não é sempre de você tentar criar um vínculo ali ganhar confiança dele para que ele venha com você sem ser necessário nenhum tipo de desarmamento da faca ou de outra coisa e a gente começou a criar um vínculo com ele cantando de maneira inesperada de maneira natural o hino ali acompanhando com ele ele cantava cada estrofa a gente cantava junto ia ficando um coro maior um coro mais forte parecia um coro ali profissional cantando o hino e ele começou a olhar pra gente assustado e falar cara vocês fazem parte da minha equipe vocês fazem parte do meu grupo vamos juntos vamos juntos e ele simplesmente botou a faca na mesa não foi nem necessário pedir pra ele tirar a faca ele botou a faca na mesa e a gente já um pouco ali né caramba será que ele vai correr será que ele vai avançar pra gente será que ele tá enganando será que ele tá dissimulando a gente ainda naquela dúvida ele botou abriu um olhão e veio andando e dali a gente não podia parar de cantar o hino a gente teve que cantar o hino até dentro da ambulância tá entendendo aí aluno porque que tem que aprender a cantar o hino uma vez que a gente parava o hino ele começava a ficar agressivo e violenta e aí foi uma estratégia que a gente usou até obviamente dar entrada lá com o profissional pra atender dar todo atendimento digno a ele mas são curiosidades de que muitas vezes a técnica ajuda mas também a experiência de vida de falar eu lembro que foi um sargento que falou tenente vamos cantar junto com ele porque existe esse vínculo e se ele ganhar esse vínculo pode dar certo mas ó nem sempre dá certo então é uma tentativa uma tentativa cara você vai lidar com uma pessoa com portadora de transtorno comportamental comportamental é a coisa mais imprevisível que existe no mundo o cara pode te dar um abraço um beijo e ficar com o cara também pode te atacar então realmente é uma situação muito tensa e só uma observação sobre essa questão da nomenclatura é interessante porque você começa a deixar de banalizar porque teve uma época que as pessoas com transtorno mental eram chamadas de idiotas ah ele é um idiota mas era um termo não ele é um idiota era o termo que se usava era o termo que se usava e aí começou a ser banalizado é um idiota esse cara é um idiota virou um palavrão aí começou aí daqui a pouco a pessoa liga pro bombeiro ô bombeiro pode ter um idiota aqui fazendo não sei o que você acha você não entende a gravidade daquela negócio aí depois foi um maluco hoje em dia o cara fala assim ô maluco chega amigo é show fala aí maluco como é que tá o bombeiro tem um maluco aqui agora quando você chega e fala um termo olha tem uma pessoa que é portadora de transtorno comportamental você entende que é gravidade não é uma gíria até porque não dá pra você fazer uma gíria tão grande ô transtorno é quando é a família que liga quando são parentes mais próximos eles já passam um caso na hora eles explicam eu tive que prender uma pessoa com transtorno comportamental uma vez só que eu não sabia eu mapeei e vi que tinha uma pessoa com um mandado de com um mandado de prisão pendente um crime sem violência era um crime de furto porém ele tinha sido condenado e não tinha ido assinar determinado comparecimento então a prisão dele foi pedida novamente foi eu e mais um colega chegamos lá a família autorizou a entrada falei fulano de tal aí ela ele tá no banho falei ótimo a gente vai aguardar aqui e o banho foi 10 minutos 20 minutos 30 minutos eu falei ô guerreiro vambora não tenho todo eu não sabia que ele tinha um transtorno vambora guerreiro eu não tenho todo o tempo da vida não cara sai aí aí ele só vou sair quando a doutora fulana tiver aqui vocês não vão me enganar de novo aí o rapaz o que ele tá falando aí eu perguntei pra mãe dele quem é essa doutora fulana a defensora que defendeu ele quando ele foi quando ele respondeu por esse crime aí falei rapaz tu vai sair com a doutora fulana ou sim a doutora fulana porque até então ainda não tinha entendido o transtorno ele saiu ele era um um rapaz negro ou preto como as pessoas essa nomenclatura ainda não me enquadrei legal mas como você queira chamar e forte bem forte e ele olhou eu olhei pro Fernando que era o colega um cascudo eu falei Fernando se o maluco vier pra cá não vai ter outra aí eu olhei tinha uma faca eu falei meu irmão vamos pra fora faca é faca a gente foi pra fora ele pulou pela janela correu pela rua entrou num galpão era um galpão em obra quando ele entrou os operários correram pra fora falei tranque ele aí dentro aí a família chegou eu falei eu vou pegar você de um jeito ou de outro até então eu não tava ligado eu achei que ele era só um malandro querendo meter o pé da polícia e foi acumulando populares acumulando acumulando falei eu vou entrar lá e vou trazer esse cara nem que seja no dente aí a família chegou e falou olha ele tem transtorno e ele tá atacado ele tá desregulado hoje ele não tomou remédio falei ó é se eu for se eu for pegar ele e ele tentar me agredir de forma que eu entenda que ele vai me lesionar de forma grave eu vou baleá-lo aí eu falei não não faz isso mas eu não tava ali pra balear o cara eu só fui lá pra prender e acabou que teve esse desdobramento todo pegou uma telha falou se você chegar eu vou tacar essa telha em você falei pô eu não vou dar um tiro nesse cara porque ele tá desregulado não é nem justo ele não sabe nem o que ele tá fazendo ele nem responde se ele me taca aquela telha ele nem responderia criminalmente por aquilo porque ele não conseguia discernir o que ele tava fazendo falei cara preso aí o Fernando falou chefe olha só deixa eu te falar uma coisa eu não sei se é um bom negócio não aí eu chamei a irmã dele falei quando ele tá assim como é que ele se acalma ele só vai se acalmar se ele tomar o remédio porém quando ele tá nesse pico de estresse ele não vai tomar o remédio porque ele acha que é outra coisa que a gente tá querendo topar ele etc então a gente vai pegar ele na marra aí ela policial a última vez que ele desregulou dessa forma vieram seis bombeiros pra pegá-lo pra tentar acalmá-lo ele não se acalmou os bombeiros tiveram que tentar imobilizá-lo pra sedá-lo ele deslocou o ombro de um bombeiro falei então Fernando cadê a viatura ah Fernando tá ali cadê o teu distintivo bota ele pra dentro da camisa aí rapidão e meu irmão popular pra caramba a rua cheia já aí ele não satisfeito saiu do galpão escalou um muro de uns três metros de altura ele falou só vou sair daqui quando a doutora chegar se a doutora não chegar ah eu não vou sair meu irmão e mais gente e mais gente ele falou não tirou a viatura do quarteirão rapidão ele tirou a viatura e agora faz o que? não toca deu o distintivo aí distintivo pra dentro a gente roupa normal e agora faz o que? meu irmão tu parou a viatura onde? três quarteirões daqui então tu sai por aí eu vou sair por aqui a gente foi embora meu parceiro a gente foi embora e combina meu irmão a gente volta a pegar esse cara quando ele tiver regulado ele desregulado ou a gente vai machucar ele ou a gente vai se machucar essa ocorrência pode ter uma um respaldo muito negativo institucionalmente falando então ele não representa risco pra sociedade por conta desse crime que ele respondeu há dez anos atrás e foi pedido agora pela VEP esse mandado então eu entendi que naquele momento a melhor solução era retrair então a gente foi saindo cada um pro seu lado e ficou aquele quadro lá e e e a população e a população ficou lá é um negócio muito curioso cinco dias depois a gente voltou lá e prendeu ele tá tá regulado eu vou bom dia tá com o remédio certinho aí então hoje então é aquele mandado a gente tem que cumprir tá tomou o remédio também está preso tem uma coisa muito curiosa que você falou Rômulo que é a questão da força né geralmente eles são sempre fortes dificilmente você pega às vezes um um paciente desse que por quê? eles tem uma possibilidade de canalizar a força existe também essa questão da força com a mente ele canaliza tem muita força no braço na mão por isso que quando a gente vai pra esses locais pra essas ocorrentes apoiar a gente vai com três quatro pelo menos três ou quatro bombeiros pra que cada técnica de contenção se necessária seja feita em parte do membro do corpo né não existe isso de cair na pancadaria não existe é técnico só que foi o que você falou já pegamos algumas situações nenhuma não são várias que o paciente ele olha bombeiro e fala assim eu não vou a gente fala não vamos lá é coisa rápida só pra gente lá falar com a doutora se ela voltar eu não vou e casos dele fazia assim ó um dois três quatro não vou ele contou e falou eu me garanto ele contou e falou eu não vou ele esperava talvez que fossem né mais e quatro quatro eu vou conseguir então assim olha isso ele ainda consegue ter o discernimento de contar e falar eu não vou mas em geral ocorrências como essas é experiência né do dia a dia de socorro é assim que a gente chega na ocorrência 90% acaba sendo colaborativo ele olha e ele prefere colaborar ele não resiste uma aquela espingada com dado tranquilizante é muito assim você acha que viola você acha que viola os direitos humanos não é regulamentado para o nosso uso ainda não é não é regulamentado ainda não é mas acontece é mas é a sugestão pô mas assim catarida nas costas porque cara eu estou te falando só a gente que vive aquilo ali sabe o perigo que a gente está sofrendo a gente vê vários acidentes já aconteceram com bombeiros no passado não agora mas em 2000 década de 90 alguns relatos de bombeiros nossos que foram esfaqueados assim membros perna braço tiveram lesões porque em algum momento né tiveram um confronto ali junto com o paciente que estava com faca sabe o que aconteceu na polícia assim que eu já presenciei foi policial mais de uma vez de fazer a abordagem e ser mordido pela pelo preso e aí o procedimento o cara tem que ir para o hospital e tomar aquele coquetel antiviral né aquele coquetel porque é parte que pode ter contaminação por sangue né para HIV principalmente exatamente tem um protocolo que se você se expor a sangue é exatamente porra aí tem que para várias doenças né hepatite porque quando você tem contato com sangue você está sujeito a diversas doenças as pessoas geralmente pensam é só na HIV mas ele não é um dos problemas os outros também são muitos problemas né como hepatite que é muito mais contaminante ou seja existe uma uma grande uma grande dor de cabeça depois que acontece essa exposição você tem que tomar a medicação por vários 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 então assim é complicado não é uma coisa que é legal e tem efeito colateral eu vou te falar uma coisa assim tem muito que eu acho que fala o seguinte 90% das crises dos problemas na polícia você consegue resolver na conversa você consegue ele diz um olá nas ocorrências né nas ocorrências exatamente 90% você resolve na conversa entendeu e é a melhor forma de resolver você falou que eu achei até interessante vocês tem esse estudo porque no seu currículo tem umas coisas dessas de abordagem de persuasão tal até que você começou a você foi pra essa área de comunicação né essa técnica de persuasão você falou que funciona com pessoas com transtorno comportamental e funciona também com suicidas sim a gente chama ele de tentantes no dia a dia a gente tem umas pessoas de suicidas mas tem uma doutrina nova que a gente vem utilizando que a gente chama que é o cara que tenta o suicídio é um tentante digamos que o suicídio ele só é quando ele consegue consumir o objetivo dele quando ele não consegue ele é apenas um tentante tentante então a gente chama ele de tentante sim então a gente tem uma história né muito curiosa que eu passei em 2008 2009 a gente atende muitas ocorrências né de pessoas que estão naquele no pior dia das suas vidas né elas estão tentando em algum momento tirar a dor delas e não a vida né é muito importante isso que se fale né quando uma pessoa está tentando se matar como a gente fala ela não quer acabar com a vida dela ela quer acabar com a dor dela e a gente até alguns anos atrás a gente não abordava por esse esse aspecto como é que a gente atendia uma ocorrência como essa uma pessoa que está no alto de um prédio que realmente está com uma dor absurda uma dor assim que precisa realmente quer acabar com a sua dor vai se matar a gente ia na tática de distrair e agarrar a gente fazia com que ela não visse o bombeiro o bombeiro se amarrava numa corda e ele ia até ela alguém a distraía de um lado A e o outro bombeiro ia pelo lado B parabéns muitas palmas sendo batidas vocês são heróis mas a dor está lá a dor está lá e aí a gente conseguia naquele dia sair feliz mas ela continua com o mesmo problema isso aconteceu comigo aconteceu em 2009 no bairro de Engenho de Dentro a gente pegou uma ocorrência uma vez de uma mulher aparentemente uns 50 anos estava sentada no parapeito acho que eram 6 ou 7 andares de um prédio residencial e ela se comunicava com o marido já que já tinha falecido tinha sim alguns sinais ali de delírios alucinações a gente não sabia qual era o quadro se tinha esquizofrênia a gente não sabia mas a gente estava tendo delírios delírios é quando a gente ouve vozes e alucinação que a gente vê tem essa diferença então a gente junta as duas coisas delírio e alucinação e a gente de alguma maneira a gente distraiu ela e pegamos então assim sucesso sucesso aplaudidos aplaudidos e aí ambulância deixa ela sair ganhamos o dia e aí por coincidência do destino uns 6 meses depois de serviço no quartel com a mesma equipe que tem revezamento então pra cair junto não é tão fácil entrou a mesma ocorrência e já fui lá rua tal número tal já fui lá é só distrair é a mesma pessoa é o mesmo número foi lá vambora vambora que da última vez ela estava lá em cima pra se jogar vambora não perder tempo não e fomos alucinadamente até o local chegando lá ela estava no chão já já tinha consumado e aí tem muito o que fazer né não tem muito o que fazer e aí vem a frustração né pô será que a gente conseguiria ter chegado antes será que ela ia esperar mais um pouquinho ou não então assim a gente viveu durante muitos anos utilizando essa técnica do distrai e pega recentemente né a gente teve com os amigos de São Paulo estudando a gente pegou algumas técnicas muito interessantes que a gente não aborda mais a vítima com essa questão que a gente chama de tática a gente vai com a parte técnica que é feita pelo oratório a gente aprende a usar conectivos palavras orações específicas frases que fazem com que a pessoa que está lá foque os seus pensamentos nas coisas boas que ela tem na vida ainda e todos os fatores de risco eles sejam deixados de lado para que o copo dela não transborde então para que ela realmente não consuma não complete o ato então é um curso que a gente tem esse curso ele acontece todos os anos é similar ao curso de negociador a gente chama de abordador na polícia negociador e no bombeiro abordador seria a mesma coisa né a gente faz abordagem a gente faz abordagem para qualquer tipo de ocorrência de tentativa de suicídio só não faz uma qual é que a gente não faz aquela que é vítima ter arma de fogo porque aí é uma questão agora que não é mais a gente não tem como controlar então com arma de fogo o protocolo é para a polícia se ele está com uma faca se ele está com um botchão de gás querendo despedir a casa qualquer outro artefato a gente consegue fazer atendimento agora se ele está com arma de fogo a gente deixa o atendimento ele representa o risco para a gente isso e um risco incontrolável porque com a faca a gente consegue ter a gente tem técnicas para fazer com qualquer outra a gente tem com arma de fogo não então nesse curso a gente chama de abordador mas poderia ser negociador porque a gente não chama de negociador porque como a gente está querendo ali salvar a vida dela a gente usa algumas frases como que a vida não se negocia a vida não se negocia então a gente aborda então a gente fala que a gente tem hoje mais de 50 abordadores formados especialistas que se entrar uma ocorrência como essa no estado eu posso acionar um deles e eles podem até o local e abordar a vítima e conversar com ela e tem alguma coisa ou uma dica para uma pessoa que não faz o curso um cidadão normal que está nos assistindo e está numa situação dessa para ganhar tempo até a chegada até a chegada dos profissionais eu te vou dizer os primeiros socorros espiritual da abordagem existe alguma coisa que eu poderia orientar assim existem algumas algumas posturas que são importantes que a gente tome a primeira coisa é não dar um bom dia para ela porque geralmente a gente tem o vício de qualquer pessoa falar ok bom dia senhor com licença bom dia não é um bom dia para ela é o pior dia da vida dela se você dá bom dia você já começou errado olá tudo bem não está tudo bem está tudo bem eu estou aqui em cima de um prédio está tudo bem para você está para mim não está já começamos mal você vai receber essa resposta então a ideia é que você crie o vínculo que você crie o confiança esse conteúdo Romo e Rafa assim é um conteúdo que a gente ele até de certa maneira é sigiloso porque quando a gente expõe algumas técnicas é o sustento vai falar assim ele pode exatamente mas basicamente tu também orienta um particular não treinado para se aventurar exatamente a não chamar o bombeiro exatamente então assim a regra deixa comigo ouvir no Fala Guerreiro como é que se faz mas em geral a gente faz com que a vítima ela consiga por ela mesma porque assim você nesse momento você não tem possibilidade de sugerir coisas a ela porque você não está passando pela dor que ela está passando se você fala assim não compreendo eu entendo você não entende nada ela vai dizer você não entende você não está aqui dentro de mim no dia a dia a gente fala eu compreendo eu entendo para tentar às vezes acalmar uma pessoa você não pode falar então assim a técnica o trabalho do bombeiro era um sentido de fazer com que ela entenda que as coisas boas da vida dela ainda existem por mais que sejam poucas as saídas são maiores então se ela tem um irmão que ela ama muito irmão está vivo é um fator muito importante para ela a gente explora esse momento para que ela saia daquela crise daquele momento de vida ou morte a gente se agarra às coisas boas aos fatos na vida dela um hobby que ela gosta de fazer uma pessoa que ela gosta muito ela gosta do trabalho o trabalho é importante para ela ela se realiza no trabalho legal com essa conversa que a gente faz com ela ela vai acabando explicando algumas coisas passando algumas informações um pouco mais e a gente vai se aprofundando nos detalhes e ajudando ela ela mesma ela cria ela mesmo chega à conclusão de que ela não precisa consumar o ato dentro dessa desse objetivo a gente tem algumas técnicas geratórias que a gente consegue concatenar ideias jogar numa frase indiretamente a pessoa ela vai perceber do que ela não precisa realmente fazer aquilo ali essa é a grande é o grande a grande jogada né esse é o nosso grande avanço que a gente vem fazendo já há quatro anos aqui no Rio de Janeiro e tem dado grandes resultados agora uma coisa muito importante é a gente não abandonou a técnica antiga a técnica antiga é importante porque se você não consegue usar a técnica com a pessoa você tem que ter um plano B e o plano B existe ainda o plano B é esse se a pessoa por exemplo está numa crise tão intensa ela pode ser uma pessoa que pode estar esquizofrênica que está totalmente desconexa do mundo não há nada que você fale que ela vai entender a técnica da abordagem não vai ser eficiente e aí a gente vai ter que usar a tática como sempre foi então a gente não abandonou a gente criou uma ferramenta nessa bolsa que a gente carrega com a gente para cada tipo de ocorrência então assim é muito legal a gente tem feito um trabalho realmente de tentar diminuir essa grande deve ser muito gratificante quando você consegue ser bem sucedido sim e aí tem uma coisa muito importante quando o bombeiro ele consegue fazer com que a vítima saia o símbolo geralmente é a mão estendida você estende a mão e ela dá a mão para você e você traz ela com você por protocolo o bombeiro não pode ir embora do local de socorro depois que ele faz isso ele tem que entrar na ambulância e ir junto com a vítima para o hospital porque o laço a confiança que se fez ela vai até o final até a entrada no pronto socorro com o médico psiquiatra é protocolo para você não quebrar esse vínculo e ela falar tudo mentira não confio ele me enganou então assim é bem interessante já aconteceu do tentando tentando tentante depois procurar esse bombeiro para agradecer é muito muito raro porque a gente geralmente quando entrega a vítima para o paciente ele fica com o tempo ali e geralmente assim ele vai para um tratamento mais intenso com a família porque não para ali é acolhimento de família é tratamento também obviamente medicamentoso tem que usar medicamentos faz parte do processo a terapia tudo então a gente assim tem pouquíssimos casos a gente não tem é muito comum mas o bombeiro sabe né que naquela hora ele fez a diferença ali e deu tudo certo isso que é o mais importante tem uma pergunta da Ingrid aqui que ela fala o seguinte como cidadão como cidadão pode diferenciar quando deve acionar o SAMU ou os bombeiros essa é uma pergunta legal estar aqui essa é uma pergunta muito comum primeira coisa que a gente tem que entender que a central 192 e a central 193 elas trabalham em parceria elas funcionam no centro integrado de comando e controle assim como também tem o 90 a gente tem um setor nesse prédio que atende os dois telefonemas e a gente se fala quando as pessoas ligam de maneira errada para o 192 por exemplo a gente tem a capacidade de fazer essa essa transferência para o 193 e vice-versa isso é uma coisa que pode ser feita para que as pessoas não percam tempo na ocorrência em geral a gente vai ligar o 193 para ocorrências clássicas de bombeiro incêndio captura de animal salvamento qualquer coisa que envolva as atividades de salvamento e combate a incêndio e ambulâncias também quando a gente fala mais de eventos traumáticos o SAMU o serviço de atendimento móvel de urgência ele é mais focado nos atendimentos geralmente em domicílio em residência geralmente os atendimentos acontecem geralmente dentro de casa e são atendimentos mais clínicos atendimentos que não envolvem geralmente traumatismos e etc mas nós temos ocorrências que os dois atendem para não perder tempo quer um exemplo parada cardíaca parada cardíaca se entrar dos dois os dois tem que atender então os eventos mais graves que existem risco de vida que a gente fala que são os eventos vermelhos tanto o SAMU tanto o corpo de bombeiros vai atender isso que é o mais importante tá bom? esse aqui o desastre da região serrana nós tivemos dois desastres um em 2011 não teve outros mas grandes foi um em 2011 e o outro agora pouco tempo o grande o grande mesmo acho que o maior até dos mais recentes foi esse de 2011 que houve uma grande necessidade de mobilização de helicópteros da polícia civil dos bombeiros para um grande número de pessoas em 2011 você participou desses resgados? sim participei na época era segundo tenente bem novo bem novo mesmo e a gente nessa ocorrência só para a gente fazer o contextualização foram mais de 900 mortos registrados que dizem que tem uma turma temos alguns ainda que foram desaparecidos isso é comum em catástrofes no mundo todo às vezes a gente não realmente acaba não encontrando todos por vários motivos então nessa ocorrência foi uma ocorrência assim que a gente teve que dividir entre várias cidades foram várias cidades afetadas então grupos de bombeiros foram para Teresópolis grupos de bombeiros foram para Petrópolis alguns foram para Friburgo alguns para Itaipava a diferença do desastre de 2011 para 2022 que a gente teve agora no passado justamente que os acidentes os deslizamentos de terra os afogamentos as enchentes as inundações os colapsos de edificações tudo isso aí aconteceu em áreas rurais também em áreas longe dos centros urbanos diferente de 2022 que foi mais no centro de Petrópolis em geral então o que que isso diferencia e que isso muda a estratégia foi o que o Ramon falou precisou ter uma articulação grande de aeronaves porque a gente não conseguia chegar a pé nos locais a gente tinha algumas viaturas 4x4 que conseguiam chegar mas em algumas localidades a gente só conseguia chegar de aeronave então assim a gente teve o governo como um todo teve helicóptero de todas as áreas teve do Ibama vários cederam né vários empresários cederam também a sociedade se uniu né para tentar ajudar então a gente trabalhou em todas essas áreas tem uma história curiosa em Itaipava num dos dias que eu estava lá a gente já estava naquela fase já de já de de atendimento de recolhimento das vítimas dos corpos e estava naquela fase de entrega de mantimento para quem estava isolado quem estava isolado estava passando fome e sede porque não tinha para onde ir estava isolado verdadeiramente então a gente estava indo de aeronave de helicóptero para os locais com as cestas básicas e com roupas também etc então a gente embarcou num desses helicópteros grandes aí da força aérea emprestado e a gente foi para um local desses era lá em Itaipava um local longe de dentro da cidade a gente pousou foi difícil de segurar as cestas básicas porque as pessoas atacavam a gente as pessoas atacavam a gente querendo a comida era até difícil a gente poder dividir separar para cada família porque era muito complicado de separar quem era quem a gente não tinha cadastrado quem eram as pessoas era uma coisa muito ainda de resposta entregar água e alimento água e alimento e o helicóptero deixava a gente e ele não podia ficar lá porque ele tinha que sair para levar outras pessoas a outro lugar então ele deixava a gente 10 da manhã e voltava 4 da tarde e aí nesse dia o helicóptero não voltou a gente entregou a gente entregou as cestas básicas e deu 4, 4 e 20 4 e meia cadê a aeronave e você vai se lembrar disso as pessoas que estão assistindo vão se lembrar uma das dificuldades nossas um dos desafios que a gente enfrentou nesse desastre foi que a rede de telefonia caiu toda a gente só conseguia se falar por telefone por satélite aquele que tem uma antena grande que é caríssimo uma ligação custa uma fortuna em 2011 então custava muito mais a gente não conseguia se falar não tinha whatsapp na época não tinha nada a internet caiu foram afetadas as estações na rádio base as repetidores foram afetadas e a gente não conseguia falar e aí e como é que faz para falar que o helicóptero esqueceu da gente a gente ficou lá escureceu a gente andou 3, 4 km até chegar a uma estrada onde tinha um pouquinho de sinal ligamos para a base e vieram de viatura pegar a gente então assim o desastre foi tão intenso que até a logística pela necessidade de ser rápido para as pessoas privilegiou as pessoas e a gente obviamente ficou em segundo plano porque missão cumprida volta quando der era isso volta quando der entrega sustenta e volta então assim a gente entendeu que realmente foi o pior desastre natural que nós vivemos até hoje você falou que na conversa anterior que o pessoal do SAMU do automóvel de remoção de cadáver ARC isso auto remoção de cadáver auto remoção de cadáver muitas vezes tem um acompanhamento psicológico pelo que eles acabam lidando mas eles também quando vão para lá eles sabem que vão lidar com isso e como é que fica a cabeça das pessoas de você estar aqui no seu batalhão de repente você vai para Petrópolis e você tem que ficar retirando corpos de lamaçal corpos de escombros e aí você retira criança você retira mulher você retira pai você às vezes retira um pai que está o o filho vivo vendo aquela remoção e vice-versa acho que até pior vendo um pai vendo o filho sendo retirado morto cara como é que foi lidar com tudo isso como é que foi essa situação para vocês a gente esse pós né é a gente parece que liga um botão do automático a gente vira verdadeiramente uma máquina máquina de salvar a gente não para para ficar analisando se eu estou cansado se eu vou ficar triste porque eu vi um bebê entre os braços de um pai e os dois mortos debaixo da terra que foi muito comum a gente encontrar lá a gente encontrou famílias juntas abraçadas sinal de que elas morreram abraçadas quando se retirava algumas algumas pais de terra e lama quando a retroescavadeira às vezes ajudava a gente a tirar uma parte maior encontrava três quatro pessoas juntas como se elas estivessem dormindo juntas e realmente isso aconteceu a gente ligou esse botão porque a gente sabia que fora dali tinham dezenas de pessoas observando a gente que eram parentes amigos familiares que estavam desesperadas pra pelo menos ter o corpo pra falar eu vi eu enterrei eu cumpri o ciclo quando a pessoa não encontra o corpo fica uma chaga aberta e ela realmente acaba não encontrando respostas a curto prazo então pra gente parece que não termina parece que não termina pra gente apesar de saber que chegar naquele local depois de quatro cinco dias da ocorrência e a chance de encontrar alguém vivo é quase que nula debaixo da terra é muito importante a gente falar sobre isso porque quando a gente vai atender um prédio que cai por exemplo uma edificação que cai por completa você ainda tem chance de encontrar gente vivo ali por dias porque existem bolsões de ar que são feitos sem traslages já no deslizamento não no soterramento você não tem espaço de ar você não tem ar é terra então a morte se dá em minutos então nessa ocasião a gente sabia que provavelmente a gente ia encontrar corpos e como é que a gente sabia que teriam pessoas ali porque os vizinhos falavam aqui morava fulano 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 aqui é a cozinha ali era a garagem aqui morava o vizinho tal 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 e você só via lama só via lama via lama e aí com base nessas orientações deles que são fundamentais a gente empregava os esforços dos cães os cães nos ajudam muito a fazer essa busca e a gente retirava como eu tinha te falado Rafa a gente tirava os cães são do bombeiro do corpo de bombeiro cães nossos nós temos cães de busca e resgate salvamento como é que o treinamento como é que assim o treinamento do cão pra droga pra farejar droga você tem um brinquedo que você coloca eu não sei se essa técnica eu vou ver essa técnica uma vez na televisão não sei depende posso estar falando mas eu vou ver essa técnica que o cara pegava um um cano de PVC simulando um osso botava droga e era o brinquedo dele então o brinquedo dele tinha aquele cheiro então quando ele ia encontrar droga na verdade ele tava na cabeça dele procurando o brinquedo dele então ele como é que o cão encontra corpos como é que é o treinamento você sabe não sei se então a gente a gente tem basicamente seis raças de cães que fazem esse trabalho com a gente algumas raças são especializadas em buscar pessoas desaparecidas vivas então geralmente ela pega uma amostra hoje um pedaço de roupa da pessoa e você consegue fazer com que aquela raça específica o nosso é o Bloodhound ele faz isso ele consegue pegar uma peça de roupa e você com aquela peça você consegue entrar na mata e buscar um desaparecido com ele temos cães também que fazem a busca de vítimas sem vida e a gente faz esse trabalho com odores que são semelhantes aos odores que são lançados do cadáver em si tudo a base de brincadeira como você falou o nosso canil os filhotes chegam e eles ficam ali um tempo quase um ano e meio em treinamento se ele passar na prova ele segue em carreira senão ele não é utilizado ele não serve para o trabalho para o trabalho então o cão ele tem que ter uma adaptação específica ele tem que entrar na água concurso faz concurso tem que descer de rapel o cão faz tudo com o bombeiro ele tem que às vezes entrar na água tem todo um jeito de você transportar ele é um bombeiro ele é um bombeiro tanto que ele tem uma vida útil e ele é obrigado a se aposentar depois de um certo tempo que pode variar entre 8 e 10 anos então assim ele se aposenta e o cão ele fica com o bombeiro para sempre depois que ele se aposenta esse aí é o tenente pelerano não sei se esse é talvez seja a lua a gente lá tem pastor belga de Malinois a gente tem setter inglês braco alemão bloodhound tem algumas raças muito interessantes e esse é um dos nossos referências aí dos militares que mais trabalham e mais sabem aí de cães esse cão por exemplo é dele quando quando o cão se aposentar no bombeiro ele fica na casa dele né então assim é uma relação muito próxima do bombeiro com o cão e é sempre brincadeira como você falou o treinamento são esses brinquedos ele vai agradece sempre assim pra que ele entenda né que a brincadeira é sempre algo positivo de se fazer é assim que a gente fez lá né em 2011 e 2022 agora a gente expandiu muito nosso cânio cresceu muito e ano passado a gente conseguiu usar muito mais os cães nesse último desastre né em 2011 ainda não tinham tantos cães quanto tem agora em 2022 né mas de maneira geral né 2011 2011 pra gente realmente foi uma batalha mental quando o bombeiro sai de uma ocorrência como essa como eu te falei ele pega 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 10 eu lembro que a gente com outra vez 10, 12 tinha uma localidade lá chamava Campo do Coelho conheço é de Friburgo nossa era muita gente era muita gente e foi um desastre que não olhou pra classe social pegou todos ricos pobres e nesse Campo do Coelho a gente encontrou muita gente eram 10, 15 por dia e o bombeiro sai dali sai bem ele sai bem ele termina ali missão cumprida quando passam algumas horas ele cai em cima passa 24, 48 aí que entra a necessidade de uma conversa de amigo às vezes ou até mesmo do psicólogo trocar uma ideia vem cá como é que você tá e aí te lembrou alguma coisa não existe uma técnica específica dos psicólogos pra evitar que isso vire na cabeça do bombeiro o que a gente chama de TEPT que é o transtorno do estresse pós-traumático o bombeiro pode passar por isso assim como as forças policiais também são as mais afetadas hoje no mundo sobre esse transtorno então isso é muito comum o bombeiro tá lá 100% mas quando passa um tempo às vezes ele pode sentir e ali que é importante vir o apoio eu não sei se foi o coronel Visacro que falou sobre isso mas foi um dos convidados que nós tivemos aqui falou que às vezes esse estresse pós-traumático ele se manifesta anos depois aquilo ali fica ali no então ele fala que muitas vezes acho que foi ele que falou que um cara lá nos Estados Unidos lá entrou num combate ele matou uma criança e aí chamaram meu irmão o que aconteceu tal e começaram a querer cuidar não cara eu tô bem eu tô bem e ele queria voltar pra tropa ele queria voltar pro combate ele sabia e ele ficou bem resolvido apesar de ter acontecido aquilo ele tava bem resolvido porque ele falou cara tô bem fez parte ali da guerra foi um cenário acontece foi um sabe shit happens entendeu então mas eles não liberavam o cara tiraram o cara da atividade pra poder ter a certeza que o cara tava bem porque os Estados Unidos historicamente ele tem esse esse problema de de trauma pós-guerra por causa de Vietnã então o maluco depois de saiu do Vietnã por anos depois pegou a metralhadora entrou numa loja então ele falou que existe um efeito retardado desses estresses isso é importante em 2022 diferente já a gente já tem agora desde dois anos retrasado um setor específico chamado psicologia em desastre foi criado recentemente no bombeiro no corpo de bombeiro por uma tenente coronel psicóloga tenente coronel Eliane esse setor tem uma psiquiatra tem uma psicóloga e tem um assistente social como é que a gente fazia em Petrópolis? ao final de cada turno de trabalho lá era 24 horas então tinha manhã tarde, noite, madrugada ao final de cada turno aqueles 90 80 bombeiros que estavam em cada setor eles tinham que descer depois que passassem o serviço eles iam para uma quadra de futebol próximo ali e se reuniam com ela e ela conversava 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 ali todo mundo ali junto e ela conseguia uma conversa de 20 minutos pegar 2, 3 ou 4 que ela já notava que precisava de um apoio maior então todo final de plantão no desastre de Petrópolis a gente tinha um pente fino você, você, você vem a gente já percebia que o bombeiro não estava em condições legais emocionalmente então esse filtro é muito importante eu que sou combatente eu não entendo nada de psicologia como é que eu vou identificar vou trocar uma ideia com você pô, é meu amigo e tal mas eu não vou conseguir identificar de maneira técnica que ele pode estar numa situação complicada ali mentalmente então ela ao final do dia ou da noite ou da madrugada tinha sempre alguém que fazia esse debriefing sabe, como se fosse ali reunião do time de futebol após a partida trocava uma ideia e ela conseguia captar isso é importante eu acho maneiro ser mandatório isso ser obrigado ó, todos são obrigados a irem para a quadra para conversar com a psicóloga porque se você deixa na mão do combatente da decisão ué, da decisão para o combatente não, pô não, eu quero ir para casa pô, quero ir para casa é, mas eu que falei às vezes naquele momento está tudo certo tudo bem mas a coisa vai dar um problema lá na frente e eu acho que é uma iniciativa muito legal parabéns para a tenente coronel Eliane tenente coronel Eliane parabéns pela iniciativa pela ideia e que isso se estenda para todas as polícias né dentro desse assunto qual foi a ocorrência que mais marcou o Fábio aquela que a gente está falando de um contexto da experiência da experiência pós-traumática e tal você né entrou bem jovem para os bombeiros hoje já atingiu o cargo de major qual foi a ocorrência que te marcou tipo essa aqui é aquela que eu vou lembrar para o resto da vida até aqui são muitas eu vou falar algumas mas eu seria leviano em falar aqui uma porque são tristezas diferentes acho que marcam são as tristezas é algo muitas felizes tá Romulo muitas felizes mas eu acho que tem duas que de certa maneira marcaram pela pela situação familiar a primeira foi o incêndio que a gente pegou no Jacaré tem bastante tempo isso em que era dentro da comunidade era uma casa muito muito simples um barraco propriamente dito e morava a mãe e a filha né filha bebê com brinquedinho bebê que eu digo 3, 4, 5 anos ali no máximo e incêndio na casa chegamos combatendo um incêndio a mãe tava fora cadê a filha dentro e a gente pegou ela carbonizada né é o que mais marcou a gente foi que a causa do incêndio foi uma chapinha de cabelo que ela deixou ligada e ficou sobre a cama algo simples que poderia ter sido evitado a criança tinha quantos anos? a gente a gente acredita uns 3, 4 porque ela não era um bebezinho mas já brincava com a boneca e tinha uma chapinha de cabelo que a gente acredita que tem iniciado a gente não sabe a causa obviamente então assim essa me marcou porque a mãe tava lá de fora achando que a filha talvez estivesse viva né depois que ela caiu em si viu que ela já estava morta você conseguiu acompanhar na época a explicação da mãe porque que a criança tava dentro e ela tava fora? na verdade ela saiu é é uma kitnet né a cama é aqui junto com o banheiro e aqui já é a sala e ela tava na sala provavelmente o incêndio veio daqui e ela não teoricamente ela não foi pra filha aparentemente o fogo foi muito rápido e ela foi pedida pra vizinho quando ela voltou o fogo já tinha lambido é só tinha choro a gente não conseguiu nem conversar porque a dor é muito grande né e ali a gente não consegue nem perguntar por que por que mas eu imagino que seja isso foi pedir ajuda quando voltou não dava mais porque a gente acha que o fogo demora né a gente acha que o incêndio demorar mas o incêndio não demora é rápido 2, 3 minutos e aí aconteceu uma outra também que marcou geralmente são com crianças né não é vocês lembram que tinha uma pedreira na linha amarela cheia d'água muito tempo isso no pedágio da linha amarela pra quem passa pega a linha amarela indo pra Barra da Tijuca por exemplo olha pra sua esquerda na altura do pedágio tem uma pedra gigante ali sim ali só quem entra geralmente é funcionário ali tinha uma pedreira só que essa pedreira tinha um lago enorme e o lago tinha uns 10 metros de profundidade só que isso foi inundado é uma floresta então tinha árvore dentro planta dentro o que acontecia nos dias de verão as crianças que moravam atrás na comunidade atrás vinham saltar da pedra pra que? brincar na água brincar né e todo ano a gente resgatava crianças mortas ali e uma marcou bastante e elas morriam por que? tinha alguma coisa que puxava? afogadas são crianças que não sabem nada direito e ali tem muito galho pedra ficava preso aí mergulhava o grande dificuldade desses locais como represa é o fundo que é irregular você fica preso e aí não volta então chegamos lá criança desaparecida de 8 anos relatos ah ela saltou aqui e não voltou mais as vezes salta de cabeça e bate numa pedra e desmaia tem tronco e aí ficava desaparecida a gente conseguiu achar algumas horas depois e aí é muito triste a família vendo assim e etc é algo que marca bastante a gente marca porque a gente se sente um pouco impotente de tentar as vezes mudar essa realidade e quando chegou já tinha ali mudado a situação então tirando Petrópolis que foi realmente umas coisas que marcaram bastante essas duas assim marcaram a gente como de maneira emocional mas não de como de felicidade né é isso e essa tem uma história também no costão do Nehamaia de um casal que tava com os cachorros essa foi recente essa Rafa foi foi no passado se não me engano essa história assim é é marcante porque era um casal que morava ali no Vidigal e eles costumavam passear com os cachorros ali e o pessoal que mora no Vidigal obviamente conhece os caminhos pra poder ter ali uma visão bonita da pedra do costão do Nehamaia novamente a gente fala né não são locais recomendados pra ficar costão pedra locais muito perigosos e eles foram passear com os cachorros os cachorros brincando um dos cachorros caiu no mar e ali não tem areia ali é alto ali é pedra caiu vai ficar batendo na pedra vai se machucar vai desmai vai morrer quando caiu um cachorro o outro foi brincando os dois caíram e aí a a mulher né dona dos cachorros provavelmente pulou pra pegar e começou a se afogar nisso o homem pulou também muito comum né a pessoa tenta fazer o resgate de um conhecido por isso que a gente fala que não tente o resgate por conta própria porque você provavelmente vai virar mais uma vítima isso é de técnica pra fazer o resgate não é só na emoção exatamente mas foi na emoção e aí a gente foi chamado helicópteros guarda-vidas moto aquática tudo rapidamente é a gente localizou uma das vítimas né retiramos já sem vida e os cachorros estavam se debatendo na pedra ainda vivos mortos ali de tentarem nadar cansadíssimos cachorros vivos e a um dos donos mortos faltava uma pessoa desaparecida que era um dos donos a gente foi encontrar dois, três dias depois se eu não me engano as vítimas moral da história os cachorros sobreviveram os cachorros muito feridos quase os cachorros morreram também a gente cuidou ficou quase uma semana no quartel cuidando no terceiro gemar com apoio de veterinários e os cachorros ficaram órfãos porque a própria família não sabia se levava os cachorros ou não porque tem muita tristeza lembrança lembrança associar a morte dos pais era muito difícil esse momento então marcou também bastante essa ocorrência mas se tem alguma coisa feliz nessa história é que os cachorros estão bem hoje estavam bem então eles conseguiram sobreviver depois de muito tempo no mar ali flutuando eles morreram mas cumpriram o objetivo que se propuseram a fazer que era evitar a morte dos seus cães poderiam estar salvos mas infelizmente sim é mais comum do que a gente imagina as pessoas tentarem salvar irmão mãe pai filho porque acho que faz parte do instinto é instinto a gente quer salvar porque faz parte do nosso sangue mas novamente regra número um não tente fazer e as pessoas que tem esse instinto mais aguçado viram bombeiros é às vezes mas o que eu falo não basta só ter vontade tem que treinar porque não é fácil uma coisa que eu acho assim cara tem coisas que todas as pessoas tinham que fazer é um curso de primeiros socorros básico ou então pegar informações sobre como proceder porque às vezes o óbvio precisa ser dito às vezes quando você recebe uma explicação por exemplo olha se você não tem técnica de salvamento se você nunca aprendeu como salvar uma pessoa não se jogue na água para tentar salvar uma pessoa isso é óbvio mas a maioria das pessoas elas precisam escutar isso para no momento que isso acontecer elas caramba uma vez eu escutei um cara me falando que eu não tenho técnica eu lembro que eu escutei uma vez o major Fábio me falando que se eu não tenho técnica é melhor eu não ir é melhor eu pedir socorro do que me meter nessa situação porque um dia ela escutou sobre isso de alguém falar alguém falar faz parte de uma discussão exatamente isso que daí é a importância do próprio perfil das páginas do corpo de bombeiros do Rio de Janeiro eu percebo passei a seguir tenho acompanhado passam várias dicas ali Igor depois coloca o o instagram oficial do corpo de bombeiros militar do Rio de Janeiro na descrição do vídeo pessoal é o instagram do corpo de bombeiros militar do Rio de Janeiro vai estar na descrição do vídeo lá você vai ter diariamente você vai ser alimentado por dicas e informações sobre o corpo de bombeiros aqui do Rio de Janeiro sobrevivência que é o mais importante é te terminar a nossa jornada tentar esticar nossa jornada do máximo que a gente puder sim esse quadro nosso que o Romulo falou é muito importante a gente chama de dicas que salvam a gente tem feito bastante vídeos que até às vezes a gente acha que é óbvio mas quando a gente fala as pessoas acabam dando um pouco mais de atenção porque realmente o bombeiro vira referência em relação ao acidente então é bom a gente ter esse espaço para falar ah mas eu achei que era óbvio óbvio não as pessoas fazem então dicas que salvem é um quadro muito importante é um quadro que tem dentro do nosso Instagram a gente lança todo sábado tem um vídeo novo é bem legal cada sábado é um assunto diferente e realmente de vários tipos de assuntos a gente vai desde acidente doméstico até emergência elevador o que fazer o que não fazer justamente para evitar os acidentes e prolongar a nossa sobrevivência deixar vai embora quando for a vontade de Deus se não pô vai exatamente minha mãe falasse eu falei não eu falei com minha mãe pô mas eu vou eu vou morrer quando disse Rafa não deixe essa é o azar tem um caso aqui que é o salvamento de uma senhora desaparecida há uma semana ah vamos lá esse é um caso que para alguns é engraçado para outros é algo curioso mas foi uma situação muito interessante que a gente viveu até com a polícia militar porque a gente fez um trabalho junto com a polícia militar nesse dia a gente é muito acionado para ocorrências de arrombamento a gente chama de entrada forçada então acontece o seguinte tem uma pessoa que tem um senhor de 65 anos que ele mora sozinho a família dele mora fora do Rio mas os vizinhos falam todos os dias isso é muito comum no Rio de Janeiro muita gente mora sozinho pessoa de idade e aí esse idoso ele não é visto há uma semana eu não vejo mais o seu João aqui o que está acontecendo as pessoas começam a suspeitar e aí geralmente quando as pessoas suspeitam de que a pessoa possa ter morrido dentro de casa o que é muito comum se faz parte da vida elas acionam a gente então antes do médico ir lá e constatar o óbito e fazer remoção do cadáver se realmente acontecer o bombeiro tem que ir lá entrar na casa e verificar e a gente faz a técnica de entrada forçada seja uma porta de vidro de metal de madeira a gente tem como fazer essa entrada na casa que a gente conhece como arrombamento esse fato aconteceu no bairro de Pilares atrás do mercado extra tinha um extra ali mesmo agora ali um mercado ali perto do viaduto de Pilares na área do Meire ali trabalhei muitos anos ali era de noite era em torno de mais 8 9 horas da noite e entrou pra gente como salvamento de pessoa e aí a descrição foi essa tem uma senhora que não é vista há muito tempo e tal e as pessoas estão sentindo um cheiro ruim no local e aí a gente ó vamos lá a gente sempre vai pro local isso é é legal a gente falar porque a gente sempre vai pra ocorrência querendo encontrar vítima viva a gente pode achar que não tem chance mas dentro da gente tem 1% de chance de encontrar ela viva essa esperança em qualquer ocorrência ela não acaba nunca esse 1% e a gente foi pra ocorrência lá quando a gente faz um arrombamento a gente tem que chamar a polícia militar pra fazer a cautela da casa então ela já estava lá com a gente pra poder fazer o acesso mas quem ia fazer o acesso técnico seja destrutivo ou não da porta somos nós e aí a gente chegou na casa era uma casa de esquina assim uma rua bem tranquila com umas casas assim próximas geminadas um local muito simples normal uma casa simples normal e a gente bateu na porta e chamou por ela né e aí ela não respondia e o cheiro muito forte o cheiro ruim o cheiro ruim mesmo a gente pô deve deve estar morto talvez né bem vamos lá e aí chamamos a ambulância geralmente a gente não chama a ambulância primeiro a gente faz arrombamento a ambulância tava lá apoiou por algum motivo ela tava lá com a gente já demos sorte veio de algum socorro e parou pra ficar com a gente ali já já tinha acionado e entramos né a gente usou o Halligan que é uma espécie de pé de cabra pra arrombar a porta né usamos o Halligan ali e aí entramos a gente já estava achando estranho do lado de fora pelos bairros que a gente tava ouvindo que tava ouvindo muito miado miado ela deve ter gado mas ela era muito miado muito miado tem muitos gatos aí dentro a gente imaginava né morava sozinha né talvez né se sentia sozinha geralmente o gato quer ter um animal pra cuidar quando a gente abriu a porta eu me deparei com uma sala na minha frente uma porta à minha esquerda e ao fundo da sala a cozinha e inicialmente a visão que a gente teve era de mais de 40 30 a 40 gatos na casa era muito gato eu não consigo contar os gatos até hoje mas era mais de 30 gatos e associado aos gatos a gente tinha fezes do gato né fezes em toda a casa porque se a senhora morreu ninguém cuidou ficou ali então as fezes faziam né escalavam até a parede tinha um monte na parede porque os gatos subiam e faziam em cima a situação da casa era péssima de higiene péssima e aí quando a gente olhou pra frente e viu os gatos e a casa inteira manchada de marrom a gente imaginou que era tudo fezes de gato só que quando a gente entrou na casa a gente percebeu que as coisas marrons na parede não eram fezes eram baratas pra quem viu pra quem tem mais idade aí viu aquele filme Joe e as baratas década de 90 sei lá vai lembrar o que eu tô dizendo não existia um centímetro quadrado da parede que não tinha barata tudo era barata daquelas grandonas não eram medianas não eram grandonas eram medianas eram menores mas eram muitas né mas eram baratas andando em cima uma da outra voando voando também voando e aí a gente ainda não tinha entrado era a visão de 5 segundos que você tem quando você abre a porta sucursal do inferno sucursal do inferno a gente falou assim olha cadê a senhora porque a gente quando vai buscar a gente quer pegar vítima viva vai com sangue nos olhos e aí a gente vamos entrar e buscar ela a gente imaginou que ela já estaria morta obviamente e aí até um eu lembro que um um companheiro nosso que tava lá do bombeiro a gente tinha uma viatura que a gente chama viatura de combate a incêndio viatura de salvamento e viatura de ambulância nesse local tinha ambulância e salvamento e tinha também a minha viatura da polícia e aí o policial militar eu falei pô vamos lá ele meu chefe situação complicada aí né pô eu combato criminalidade eu corro atrás mesmo de bandido mas pô não vou entrar aí não isso aí é pra vocês aí tudo bem é pra gente é pra gente é pra gente é pra gente o serviço é nosso não é dele tem razão o serviço era nosso eu falei beleza vamos lá e aí a gente entrou e quando eu abri a porta do lado esquerdo que era o quarto onde os vizinhos falavam que ela morava ela tava lá viva viva deitado olhando pra cima completamente desorientada desnutrida com a pele totalmente ali se perceber que tava faltando hidratação muito 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 mal e dali a gente levou ela pra dentro da ambulância com mais 120 baratas ali em cima dela trabalho nosso de limpar de limpar de limpar hidratar hospital né resumo da história nós levamos a senhora com vida ela sobreviveu em condições boas no hospital a casa ficou sob os cuidados de quem? das baratas de quem? não de quem que tava lá pra ficar sob os cuidados? vocês da polícia militar daquela viatura ficou lá ele teve que guardar o local ela era acumuladora a senhora? a gente acha que sim porque geralmente tinha muitos sacos né sacos de compras então assim é comum é comum tinha coisas que ela não tinha aberto ainda a gente acredita que sim mas assim algo que na ocorrência a gente não ficou muito preso a gente se limitou simplesmente a pegar a vítima botar na prancha né e botar na ambulância fazer o trabalho de vocês nosso trabalho é algo diferente porque é algo que foge um pouco da normalidade né e aí a gente percebe que nessas ocorrências é necessário também ter concentração né a barata é fogo a barata ela é o teste de macheza né quando aparece a barata que você vê geralmente a minha mulher me sacaria direto que as vezes eu boto as baratas quando tu olha a barata daquela escorregadinha minha mulher fala assim ae eu tenho uma tu deu uma escorregada aqui eu tenho uma barata fake eu deixo na porta eu deixo ali no guarda mão ali de abrir a porta do carro sim de propósito pra sacanear sacanear guardador eu deixo o carro chave tá aqui tá guerreiro e saio e fico aqui só olhando aqui vamos ver qual é desse cara vamos ver se ele é firme cara mas olha só você vê as histórias a gente conversou antes né cara bombeiro se mete em muita coisa olha só isso aqui a explosão numa lanchonete é em Maria da Graça digamos que essa é uma história muito triste mais uma né mas faz parte da vida né essa é uma história bastante impactante e acho que até Rafa eu acho que cabe um espaço aqui de dica né dicas de prevenção Romulo porque quem quiser acompanhar essa ocorrência aí é só botar no Google vai achar isso é de 2011 essa ocorrência é explosão lanchonete Maria da Graça tem uma matéria do G1 ainda que fala sobre essa matéria se eu não me engano essa ocorrência foi atendida por mim ainda como comandante de operações e era do MER exatamente uma lanchonete que ficava em frente ao metrô da Maria da Graça e ali tem uma unidade do Cefete né muito muito famoso ali o local explodiu a lanchonete chegamos lá não tinha mais fogo porque quando acontece uma explosão né e a gente entendia que era que provavelmente era uma explosão por um botijão de gás o gás consumiu acabou não tem mais fogo era atender vítimas ali só que quando chegar pra gente a ocorrência a gente chega lá sem informação nenhuma de quantas vítimas tem a gente vai filtra e pede apoio depois chegamos lá a gente encontrou mais de 10 vítimas feridas umas 15 pessoas parecer aqueles filmes né que a gente fala de zumbi andando com as mãos abertas e as peles né geralmente descolando do corpo e as roupas como se fivessem rasgadas né tudo isso por falta né tudo isso por causa da explosão né e eram adolescentes eram estudantes do Cefete ali era uma lanchonete que era muito comum no intervalo né os adolescentes jovens ali comer né e tal etc e aí foram pra lá e a gente atendeu mobilizou diversas ambulâncias essa matéria essa ocorrência são no jornal 14 feridos 14 feridos aí já o Romulo encontrou a ocorrência aí 2010 2010 acertou até o ano aí e eu lembro que depois de remover as pessoas acho que duas pessoas morreram no final duas pessoas faleceram depois no hospital devido às queimaduras mas o que mais nos indignou assim né a ponto de sempre que puder falar é que a explosão foi numa botija de gás pequena uma botija de gás que eu acho devia ter uns dois ou três quilos existem cilindros de gás botijas de gás que não podem ser comercializadas fazendo comida porque elas não tem uma válvula de segurança elas não tem então se a pressão aumentar ela explode e aí muita gente quer fazer gatilho quer comprar o botijão encher ele ali porque ele é pequenininho e usar como se fosse um botijão de gás de 13 quilos que a gente tem em casa aquele botijão de pipoqueiro né exatamente usem lamparina às vezes pra algumas atividades como lamparina existe uma certa autorização pra cozinhar fazer comida não e aí a gente percebeu que quando pegou a botija na mão tinha um rádio no meio dela e essa botija ela tava ligada a uma tubulação de PVC de plástico que faziam várias subdivisões o que é proibido pela norma você não pode fazer divisão porque ele tinha um grande botijão tipo um gato saia quatro pra quatro fogões diferentes porque ele queria cozinhar muito então ele usava um cilindro só pra vários e não pode ter esse T essa divisão isso é proibido por lei porque pode ter vazamento etc e nessa ocorrência a gente constatou a gente não mas a polícia civil fez a perícia depois mas só de olhar 44 DP só de olhar o botijão na mão quando a gente viu dava pra ver que ele tinha rasgado né a folha de ferro dura lumínica o material que ele compõe tinha rasgado então assim foi uma ocorrência em que a gente observou o quanto que é importante às vezes a gente ficar atento onde tá se alimentando por exemplo porque as fotos mostram essa matéria e o telhado foi embora o que matou não foi o fogo em si o fogo matou as pessoas queimadas mas as pessoas que morreram também morreram pelo deslocamento e pressão de arma elas foram arremessadas e tiveram lesões traumatismos crânianos torácicos vértebro medular então são lesões que vem acompanhadas ao explosivo caramba isso aí você não o que você falou é uma coisa que pode ser evitável na pessoa você sabe que essa recomendação a pessoa parece que tem gente que gosta de testar o sistema não é uma besteira a bandeira vermelha ah porra nenhuma deixa eu besteira isso aí o botijão não pó proibido fazer isso aí nada não vai acontecer comigo não você faz uma faz duas faz três uma hora acontece uma hora vai acontecer e não é uma única não tá a gente já pegou ocorrências no meyer por exemplo de a carrocinha de pipoqueiro na rua dias da cruz rompeu explodiu o pipoqueiro morreu também então é muito comum as pessoas tentarem improvisar por questões financeiras pra economizar e acaba esquecendo que ela é a maior arriscada a pessoa que trabalha com isso é a que tá mais exposta teve uma onda de explosão a bueiros no centro do rio também vocês chegaram a ser acionados por isso sim fomos em várias ocorrências qual era a causa afinal disso então quando a gente fala de bueiro a gente fala de espaço confinado que é classificado por nós como um local geralmente que não tem muita presença de oxigênio é um local que pode ter uma presença de um gás inflamável então quando você tem um local com uma concentração de oxigênio baixa ou não com a presença de vazamento de gás inflamável e uma centelha você tem a perfeição pra ter o fogo e essas tubulações que a gente foi que a gente viu na zona sul por que na zona sul porque geralmente a energia elétrica da zona sul ela vai debaixo da terra diferente da zona norte por exemplo que é nos postes da fiação então nessas galerias subterrâneas nós tínhamos passando juntos fiação da concessionária de energia elétrica a gente tinha passando junto ali tubulação de gás natural na época era ceg passava ali e aí quando o gás vazava da tubulação e se acumulava no bueiro ele não tinha pra onde fugir se tivesse abertura grande esse gás ele iria mais pra atmosfera pro ambiente como ele ficava concentrado ali dentro da galeria e ele entrava em contato muitas vezes com fiação exposta a centelha acionava essa massa de gás que fazia essa explosão da tampa voar tanto que teve uma ocorrência que a tampa matou uma pessoa a tampa voou pesada e matou uma pessoa então isso na época foi observado por nós pela junção de gases inflamáveis dentro e a presença também de incentelha elétrica não tem como ter uma explosão num bueiro com aquela força sem ter gás inflamável e energia elétrica e resolveram o problema ou continua do mesmo jeito? resolveu porque a gente não tem visto mais foi alguma coisa setorial algo que provavelmente alguma estrutura naquele momento ali setorialmente tinha ali um vazamento eles foram corrigindo mas aí é questão de perícia mas parou pelo menos parou pra gente eu queria te perguntar uma coisa também que eu já ouvi falar nessa mesma história naquele tsunami de 2005 não na Ásia 2004 exatamente e parece que uma coisa semelhante aconteceu no desastre de Petrópolis de 2022 tiveram diversos mortos pessoas mortas porém os animais por algum motivo não morreram os animais a maioria dos animais conseguiram sobreviver conseguiram você contou que isso aconteceu em 2022 como é que foi isso? é isso é comum a gente como bombeiro a gente comum em desastres naturais isso a gente como bombeiro é apenas um aventureiro um palpitador do comportamento dos animais do que a gente observa mas a gente observa muito o que aconteceu em Petrópolis a gente quando foi atender as primeiras primeiros desastres em Petrópolis tanto nas localidades que a gente conheceu como Chacaraflora e Vila Filipe que eram locais que tiveram muitas vítimas ali a gente estabeleceu bastante tinham muitas casas que tinham sido totalmente destruídas pelo talude de terra a terra veio destruindo laje por laje e aí a gente estava buscando os corpos na verdade na altura era corpos eram vítimas já sem vida e a gente começou a observar que os animais dos donos estavam em frente às casas eles ficavam ali em cima das panelas que tinham sido ejetadas para fora os animais não saíam do local eles não fugiram e a gente começou a perceber que os animais conseguiram escapar antes dos humanos os animais por alguma sensibilidade pressentimento ou até mesmo ali sensibilidade porque o animal tem um faro uma audição diferenciada a gente sabe que quando está para ter um deslizamento de terra existe uma vibração que acontece numa frequência específica então a gente acredita que esses animais possam ter percebido que a massa de terra ia cair se assustaram e correram animais e gatos a gente pegou muito animais e gatos lá correram para o lugar certo correram para o local certo enquanto os seres humanos demoraram talvez ou não perceberam não tiveram essa agilidade de sair das casas e sobreviver então assim algo que nos impactou muito tanto que lá em Petrópolis a própria prefeitura os próprios órgãos locais tiveram que se juntar com ONGs para receber esses animais temporariamente ser um lar temporário porque não tinha mais ninguém para ficar tinham casas que as famílias inteiras foram dizimadas não tinha mais ninguém não tinha familiar e aí os gatos e os cachorros ficaram sem sem dono e aí teve uma corrente forte de adoção né para adotar esses animais lá é voltando a falar sobre ocorrências envolvendo gás né gás de cozinha fala sobre essa ocorrência sobre vazamento de gás que ocorreu no morro da providência em 2018 essa é uma ocorrência que marcou bastante a gente pelo desconhecimento da população vazamento de gás independente se ele é de botijão de cozinha se ele é de gás encanado ele tem um grande problema que ele pode explodir a qualquer momento se você não souber o que fazer quando a gente tem um vazamento de gás dentro de uma casa a gente não pode ligar a luz a gente não pode ligar o ventilador nada eletrônico que possa gerar algum tipo de centelha senão você pode causar uma explosão naquele gás que já vazou não é o botijão que vai explodir é o gás que saiu dele e preencheu o ambiente então as pessoas por desconhecimento elas sentem o cheiro do gás e as vezes chamam o bombeiro para poder ver a gente vai até o local só que é uma ocorrência muito perigosa o vazamento de gás ele pode acontecer em situações em que o próprio bombeiro pode se tornar vítima a gente teve um caso alguns anos atrás de dois bombeiros que faleceram em serviço numa ocorrência de vazamento de gás eles entraram numa residência próxima ali ao bairro de Campinho e ao entrar na casa a casa era de noite estava escuro e eles foram para o botijão para pegar o botijão desconectar botar para fora da casa para uma arejada geralmente um quintal e encerrar a ocorrência esperar o gás dentro da casa ventilar tirar o risco e entregar a casa para para a moradora que solicitou nessa ocorrência os bombeiros entraram estava escuro realmente o bombeiro não ia ligar a luz nenhuma porque ele sabe que não pode ligar a luz mas a dona de casa entrou por trás deles e falou está escuro aí eu vou ligar a luz para vocês e aí quando ela ligou a luz explodiu a casa e guinitou toda aquela massa de gás morreu ela e morreram os dois caramba então isso marcou bastante a corporação foi na década de 90 tem bastante tempo mas de lá para cá é uma é uma é uma ocorrência muito 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 bem atendida com segurança pelos bombeiros tanto que qualquer ocorrência de vazamento de gás você vai ver o bombeiro com aquela roupa amarela aquela capa de incêndio porque se acontecer uma explosão aquela capa ela pode ajudar a reduzir o risco vai minimizar vai minimizar não é que vai evitar mas vai minimizar os efeitos da explosão daquela massa de gás inflamável por que que em 2018 a gente isso chamou a nossa atenção porque o morador por um triz ele não morreu também a gente chegou dentro da providência subiu né foi subindo foi subindo até chegar lá era uma casa bem simples também era uma kitnet tinha a cozinha e a sala ali mesmo no caso a cama era na sala e aí tinha um casal do lado de fora ô capitão era capitão na época tudo bem é tá lá dentro tá tá vazando bastante lá mas tá tranquilo a gente ligou o ventilador e ele tá jogando pra fora o gás aí o que é porra já ligou agora deu ruim e aí a gente entrou protegidos e ele ligou um circulador de ar de dentro da cozinha lá no fundo pra fora da casa acreditando fielmente de que o ventilador iria ajudar a isolar né a expandir a tirar realmente a reduzir a concentração de gás ele achou e olha o nível de desconhecimento a massa de gás que tava no ambiente poderia ter entrado no motor ali do ventilador junto a fiação elétrica que o tempo inteiro ali tá centelhando poderia ter explodido morrido ele a esposa e a filhinha que tava lá e aí aquilo não impactou muito a gente fez questão de antes de ir embora sentar com eles e conversar e dar uma aula de como evitar acidente ficamos ali uns 20 minutos falando isso 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 não precisava fazer isso mas a gente entendeu que ele repetia isso outras vezes porque realmente ele não sabia que era impossível era muito perigoso ligar o material eletrônico com vazamento de gás e não é o caso dele não é o caso de muita gente ainda acha que quando tem vazamento de gás pode ligar a lâmpada pode abrir uma geladeira e não existe um risco por mais que seja pequeno existe de causar uma explosão na residência então assim foi bem legal a gente saiu da providência com a certeza que outros vizinhos também vão ter aquele conhecimento foi legal a gente fez quase com serviço ali pra comunidade de ensinar como não morrer ou como não ser muito ferido por uma explosão de botijão de gás vocês vão lembrar aqui teve um fato muito famoso no Rio de Janeiro na Praça Tiradentes sim no restaurante que tinha lá né pô aquilo foi chocante explodiu o vídeo até hoje é marcante vazamento de gás né né então tinha uma pessoa só lá dentro faleceu uma pessoa uma ou duas se não me engano mas aonde foi aonde foi e o fluxo de pessoas que passam ali se fosse um pouquinho mais tarde ia morrer muita gente lembro se foi uma ou duas agora mas foi um evento muito grave aí pra gente e realmente marcou né porque foi vazamento de gás a pessoa foi ligar a lâmpada lá do restaurante quando chegou a luz só uma coisa aqui só pra falar com ele aqui que você foi um exemplo que eu acabei de ser resgatado eu fui no banheiro a porta de vidro fechou fiquei lá de fora preto lá de fora o Igor aqui se inspirou liguei pra ele ele foi lá me resgatou eu consegui voltar eu já ouvi um relato de conhecidos mil da época de infância eu fiquei sabendo eles moravam no mesmo bairro que eu e parece que o gás vazou vazou gás na casa deles então era um um casal com dois filhos eles ficaram inalando o gás tava todo desligado estavam dormindo eles ficaram inalando o gás parece que ele acordou depois de inalar o gás durante certo tempo e foi acendeu uma lâmpada então centelhou parece que né os vizinhos comentaram que por ele ter inalado tanto aquele gás ele chegou a se queimar por dentro como se tivesse ocorrido uma espécie de explosão por dentro do pulmão dele é possível isso? é possível se ele tiver com uma concentração muito proporcional porque assim o gás só explode se ele tiver uma proporção específica por exemplo o gás de cozinha é uma mistura de gás butano com gás propano geralmente o gás só explode se tiver entre 2 e 10% é uma proporção mais ou menos em relação ao ar se tivesse a proporção nas vias aéreas da vítima pode acontecer da explosão chegar nas vias aéreas sim mas pra que ela chegue tem que ter ali é a proporção ideal então assim é possível por isso que a gente sempre trabalha pra evitar né porque uma explosão externa o que acontece na explosão externa as moléculas de gás elas vão entrando em combustão elas vão se agitando e elas vão atingindo as moléculas imediatamente ao lado como se fosse um efeito dominó então se tem gás aqui se tem gás aqui o gás pode sim chegar a queimar nas vias aéreas e atingir a vítima isso pode acontecer sim por isso que a gente quando entra num ambiente com vazamento de gás a recomendação é estar usando o cilindro com a máscara no rosto que é a máscara que joga a arra do cilindro e protege você do ambiente externo isso é muito importante também e essa corisão das 4 da manhã a história sobre o pior tipo de ocorrência com vítimas que os bombeiros geralmente pegam a gente quem está na ponta mesmo quem vive a ocorrência quem está em GBM que são os grupamentos quem realmente está no dia a dia ali sabe que as colisões os acidentes de trânsito mais graves são aqueles que acontecem quando a gente não tem trânsito porque quando tem trânsito o carro não consegue andar rápido então tirando as rodovias que a gente sabe que são acidentes muito graves acidentes frontais que geralmente matam facilmente é muito comum nos quartéis a gente falar que tem a colisão da madrugada aí tem locais que é a colisão das 4 porque 4 da manhã é o momento geralmente fim de semana claro né que as pessoas estão às vezes saindo de uma balada estão indo para uma outra são locais onde alguns locais é a colisão das 5 depende muito do ambiente mas é um momento muito perigoso porque as pessoas saem das festas geralmente bêbadas dirigindo o veículo em alta velocidade com muitas pessoas dando carona então assim eu já perdi as contas de quantos acidentes quantas colisões a gente atendeu às 4 da manhã e vítimas gravíssimas são as mais graves que a velocidade é alta ou a pessoa dormiu bateu no poste ou colidiu no cruzamento não parou para o cruzamento são os momentos onde as pessoas estão mais ali imprudentes e como a energia é muito alta envolvida geralmente são as mortes mais trágicas então quando o bombeiro está no quartel e toca tem um toque a gente chama o toque do gongo lá da sirene que brada para a gente lá a gente já sabe quando acorda que opa não é besteira não é uma coisa simples é algo grave e aí a gente já vai com o espírito preparado que vai encontrar algo ali não muito legal mesmo que essa coisa essa explosão do Uber agora as pessoas com o advento da lei seca que já está há bastante tempo não houve uma redução houve uma redução houve uma redução a gente sabe que teve uma redução desses acidentes mais graves ok porque os mais leves continuam acontecendo mas a gente pode fazer uma comparação sim a gente que tem mais tempo de casa e viveu antes da lei seca existir como ela é hoje a gente pode a gente tem a sensação total de que ajudou a reduzir isso é uma coisa muito positiva não eliminou porque as pessoas ainda o desafiam a lei seca acham que podem driblar e etc mas reduziu muito a gente atendia muita ocorrência principalmente madrugadas de fim de semana cara a gente está chegando no final do programa mas eu queria muito tocar num assunto aqui que eu tinha visto aqui na pauta antes da gente encerrar antes de você mandar a sua mensagem para os nossos espectadores a gente estava conversando você hoje é porta-voz é o porta-voz oficial do corpo de bombeiros militares do Rio de Janeiro certo? certo só que quando eu vi ali seu currículo sua formação é de direito aí você fez aqui uma pós-graduação aí veio uma cadê o currículo eu li no outro papel ali aí veio uma pós-graduação em comunicações que acredito que essa pós-graduação veio depois do convite para ser porta-voz você até falou cara foi uma viagem acho que eu era ali do dia a dia eu era um operador como você fala várias ocorrências e me chamaram para ser porta-voz eu nunca tive essa experiência com comunicação mas já fica nítido ver o amor que você tem por essa instituição realmente quando você tomou aquela decisão tão novo com 21 anos de idade difícil você tomar uma decisão ser assertivo nessa idade que a cabeça tem tantas ideias tantas possibilidades que a gente cria aprovada em tantas outras possibilidades exatamente e carreiras distintas distintas exatamente força aérea força aérea o exército brasileiro carreiras que te dariam enfim e você escolheu o corpo de bombeiros então fica nítido que realmente você foi um cara predestinado e hoje nessa função de porta-voz falar pela instituição quais são os desafios dessa função cara as responsabilidades o que que pesa na tua a visão que você tem dessa função hoje que você exerce tão importante é uma função importante a gente não tinha essa função há alguns anos atrás ela foi ela foi construída de maneira mais sólida nesses últimos dois anos né a gente no passado teve alguns porta-vozes que puderam realmente ocupar esse espaço mas por algumas políticas de comando não seguiram o caminho a gente a gente tem bastante sorte né e felicidade de ter tido essa criação da função pelo nosso comandante atual né o coronel Leandro Monteiro ele enxergou essa visão lá na frente a necessidade de ter alguém que pudesse falar pela instituição é a função ela é importante porque ela ocupa um espaço que a gente não pode deixar um vácuo um buraco se a gente não fala pelo corpo de bombeiros se vocês não falam pela polícia civil se alguém não fala pela polícia militar alguém vai falar e alguém vai virar um policiólogo um bombeiro como a gente fala né então é muito importante que a gente tenha pessoas da corporação seja eu seja qualquer outra pessoa que possa falar ocupar esse espaço e dar a versão real dos fatos porque com autoridade e que tenha um conhecimento que possa falar que seja uma fonte confiável né porque hoje em dia a gente tem muitas informações às vezes que são distorcidas que não conferem a realidade então é um desafio muito grande tem algumas peculiaridades né a gente assim nesses últimos dois anos a gente participou de bastante ocorrências né então a gente tem que estar disponível 24 horas então assim a gente a função faz a gente ficar um pouco disponível eu não posso de alguma maneira estar com o celular desligado de madrugada porque se entrar o incêndio de madrugada a gente tem que ir para atender a imprensa é muito importante faz parte do trabalho viajar para fora é difícil para Petrópolis é difícil porque é longe a gente tem um time de uma hora para chegar numa ocorrência no máximo então assim é um tempo que a gente precisa estar disposto com a farda no momento tem que estar com a barba feita em uma hora e às vezes não é tão fácil porque tem que descansar alguns detalhes específicos que fazem a nossa rotina de vida particular mudar e isso aí realmente faz parte do serviço trabalhar com a mídia tem sido algo muito importante eles tem respeitado bastante a gente tem ajudado tem sido um trabalho muito legal e é bom a população ver um pouquinho do trabalho porque às vezes as pessoas não sabem o que o bombeiro faz assim como a gente hoje pode falar um pouquinho sobre as áreas que a gente trabalha quando a gente vai dar uma entrevista a gente consegue falar um pouco do serviço então assim ocupar esse espaço é fundamental em qualquer instituição e o principal ter uma pauta técnica porque a gente sabe que hoje existem em alguns locais a possibilidade de você ter um discurso politizado modificado e você falar por outra e aqui não aqui a gente tem a liberdade de falar pela instituição comandante dessa liberdade isso é uma pauta técnica e isso ajudou muito para que a gente pudesse ocupar esse espaço as emissoras buscarem a gente e hoje a gente ter esse reconhecimento então só agradecer mesmo olha eu particularmente assim o bombeiro a gente sempre admirou o bombeiro porque eles chegam para resolver como você falou sempre aparecem ali para socorrer no momento que você precisa mas eu confesso que eu não imaginava a grandeza dessa instituição no sentido do preparo das técnicas da capacidade talvez por por ter sido um usuário assim muito raro não precisei muito não precisei muito era sempre naquele contato da delegacia às vezes tinha que solicitar mas era uma coisa assim que era muito pontual não lembro indireto indireto exatamente não era não vinha diretamente a mim então assim eu não imaginava eu fiquei muito por exemplo eu reconhecia o valor do pessoal do Gemara mas eu não imaginava que era um curso de oito meses ou seja os caras são muito mais preparados do que eu imaginava do que eu vi ali entendeu e fora esse da os resgates que eles fazem então isso tudo não são não são apenas guerreiros são guerreiros que se prepararam se tornaram foram forjados pela instituição então cara eu só tenho que te agradecer por você ter trazido essas informações pra gente pra quem está nos assistindo o vídeo ele fique e à medida que as pessoas vão assistindo que muita gente não vê ao vivo mas vai vendo depois ao longo isso e eu te agradeço muito por você ter vindo aqui agradeço ao comando também do corpo de bombeiros que permitiu que dentro da no militarismo tem toda uma regra uma coisa agradeço muito ao comando que o comandante-geral agora é o coronel Leandro Monteiro coronel Leandro Monteiro muito obrigado com certeza o corpo de bombeiros está muito bem representado a voz da instituição está super bem representada o homem que representou aqui bem fala bem não não só só engrandece a instituição e agradeço muito por ter permitido que ele viesse aqui no nosso podcast contar mais sobre sobre o corpo de bombeiros militar e com certeza só aumentou a minha admiração de todos que vão assistir isso aqui meu irmão bem agradecer o convite principalmente de vocês desde o início é muito importante a gente estreitar esses laços assim como a gente no corpo de bombeiros tem interesse em conhecer como é a vida do policial militar do policial civil todos aqueles que vêm aqui a gente assistiu alguns episódios que eles se envolvem com a questão da segurança pública as pessoas também às vezes têm curiosidade sobre o corpo de bombeiros então a gente está na rua igualzinho a gente está ali de ombra a ombra ocorrência junto então é muito importante a gente ter esse espaço para mostrar um pouquinho então agradeço muito esse convite eu tenho certeza certeza mesmo de que eu não vou ser o primeiro eu não vou ser o último a gente vai conseguir vocês vão conseguir convidar e com autorização no futuro de outras pessoas que possam falar sobre talvez um pouco mais específico porque na função aqui de porta-voz eu tenho que falar um pouco de tudo e aí é legal às vezes vir alguém específico de Mara para contar uma coisa específica como vocês chamaram o comandante do GAN aqui por exemplo é sempre legal de contar algumas coisas agradecer também o comando da corporação que autorizou estar aqui oficialmente isso é muito importante também e eu queria entregar uma lembrança nossa como é que eu faço pode pegar uma lembrança opa não é um frango no pote mas não é um óculos aqui da URB polícia mas é pode trazer para mim que legal é uma lembrança é uma lembrança que a gente chama de o momento do salvamento né vou cuidar caiu a câmera pega? pega aquela essa aqui é uma statueta que mostra o momento do salvamento né em que um bombeiro está resgatando quem mais? um colega que maneira onde ninguém fica para trás então eu vou deixar essa lembrança aqui fica aí com os senhores onde os senhores acharem interessante que represente essa amizade entre o corpo de bombeiros entre o podcast entre a polícia civil entre a polícia militar lembrar que a gente está sempre juntos e ninguém fica para trás beleza? obrigado cara que bacana que presente lindo vai ficar aqui na mesa muito significativo vai ficar na nossa mesa vai ser uma peça aqui de decoração da nossa mesa é simples mas com certeza tem um valor enorme aí muito significativo e a mensagem que essa imagem passa é a coisa mais mais linda cara que possa existir meu irmão que a gente continue fazendo os nossos resgates cara que bacana que bacana tenho certeza que vocês fazem entre vocês isso também se alguém ficar na na linha de combate precisar vocês vão carregar nas costas de qualquer maneira tá? muito obrigado a gente vai ficar aqui a gente vai escolher o melhor lugar isso a gente vai deixar para ficar bacana agradecer o presente agradecer ao coronel Leandro Monteiro pela confiança né? o major Fábio o senhor já conhece confia tanto é que ele está na função que está como porta-voz da da força mas obrigado por ter confiado no Fala Guerreira afinal de contas é um programa que é ao vivo e são três horas falando e o senhor teve a confiança ao autorizar que ele viesse aqui de que nós honraríamos esse convite nós ficamos muito felizes que estendo aqui o convite para que o senhor esteja aqui conosco e que autorize outros combatentes a estarem aqui conosco para divulgar essa instituição que é tão importante para todos todos os cariocas e fluminenses do Rio de Janeiro major Fábio muito obrigado por ter confiado no trabalho também por estar aqui exercendo esse importante papel né? demonstrando a importância do corpo de bombeiros militar na engrenagem da segurança pública e da segurança das pessoas de forma geral até mesmo no seu convívio nesse exato momento enquanto a gente fala aqui tem bombeiro no Rio de Janeiro socorrendo alguém muito obrigado obrigado pelo presente que vai ficar aqui na nossa mesa como símbolo de uma amizade que a gente faz aqui e a gente queria que você falasse para aquela câmera ali um pouco da sua filosofia aquilo que você chama de quarteto moral então a gente costuma falar que a excelência né? e a responsabilidade eles têm que andar 100% juntos né? então assim não adianta a pessoa ter excelência ser muito bom no que faz né? e não ter responsabilidade por isso que a gente fala aqui essas duas coisas andam lado a lado e não adianta você ter responsabilidade e você não ter excelência como é que a gente alcança né? a nossa excelência treinando treinando e treinando quando a gente fala né? o que a gente criou né? aqui no Rio de Janeiro como The Big Four né? que são aí digamos aí os os quatro axiomas a gente meio que é transformou um pouco o jeito de lidar com os bombeiros militares nas unidades que a gente trabalhava né? então isso isso foi inspirado num modo norte-americano é de lidar com os bombeiros porque em algum momento na vida dos bombeiros eles começaram a ficar um pouco desanimados e se tornando funcionários medianos né? alguns chamam de meudículos a gente chamou de mediano e a gente trouxe pra gente a filosofia do Big Four né? o que seria basicamente quatro ações que a gente usa no nosso dia a dia né? a primeira de todas que a gente fala né? que é o trate as pessoas bem né? em qualquer local onde você trabalha né? seja operacional seja um local que você atenda ao público seja na praia seja na função que você exerça trate as pessoas bem elas não tem culpa se você teve um dia ruim se você comprou uma particular trate as pessoas bem isso é uma filosofia que a gente no corpo de bombeiros tem que usar as pessoas não estão nos seus melhores dias as pessoas não estão nos seus melhores dias quando você está atendendo essa vítima então a primeira coisa é trate as pessoas bem isso é fundamental é uma outra coisa que a gente precisa lembrar é o faça o seu trabalho né? chamam de do your job né? faça o seu trabalho porque não adianta gente a gente tá muito acostumado hoje a reclamar de tudo ah o trabalho é ruim a escala é ruim eu ganho mal mas você não faz nem o seu né? dê o exemplo faça o seu faça o seu trabalho antes de você começar a cobrar alguma coisa do outro faz a sua parte dá o seu exemplo né? o terceiro item que a gente fala que a gente fala é dê o seu máximo né? do Irol como eles chamam nos Estados Unidos dê o seu máximo quando alguém te pedir pra fazer um copo faça dois copos né? não deixe as pessoas na verdade acharem que você é só faz o que te cumpre né? os grandes profissionais eles realmente foram reconhecidos por mudar um pouco o dia a dia eles saiam da zona de conforto entregavam sempre algo mais do que pediam me pediu cinco eu entrego dez me pediu dez eu entrego quinze então são são pontos que fazem a gente evoluir como profissional e por último né? seja íntegro que não adianta nada da gente ter responsabilidade da gente tratar as pessoas bem da gente dar tudo se você não tem integridade o que é integridade? ser íntegro não ser corrompido ter honestidade hombridade e seriedade no que faz então esse quarteto moral né? que a gente brinca eu pedi até pro né? pro Romulo e pro Rafa me lembrar de falar do quarteto é um exemplo de que a gente consegue mudar os locais onde a gente passa na vida se a gente conseguir botar esses quatro valores ali aos poucos as pessoas vão entendendo que é bom que é importante seguir e quem ganha no final das contas é a sociedade né? é prestar um serviço público sério né? e justo e bom de qualidade que é o que importa é o quarteto moral que a gente usa aqui bastante no corpo de bombeiros Fala Guerreiro Fala Guerreiro Fala Guerreiro